O futebol de São Paulo, sorteado para a final, José Henrique de Carvalho, com dois assistentes experientes, competentes, Ednilson Corona, Ana Paula Oliveira, para ficar de olho no trio de arbitragem, Arnaldo César Coelho. Para este árbitro especialmente, Arnaldo, também um momento inesquecível, afinal de contas, a primeira decisão do José Henrique. É, deve estar orgulhoso de estar presente diante de um jogo desse, uma grande festa. É um árbitro que se destacou nesse campeonato, é a revelação do campeonato paulista, deve receber, inclusive, um prêmio amanhã. Tem todas as qualidades, coloca bem, corre bem, é disciplinador, esperamos que ele tenha sorte nas suas interpretações num jogo decisivo, que é uma final. De todas as imagens captadas aí pela equipe da Globo, você pode sentir a presença de torcedores de todos os estilos, o torcedor mais frequente nos estádios de futebol, as crianças, as famílias, as mulheres, a criançada participando da festa, cantando, alegrando a torcida e todo o clima de decisão, os vestiários, o túnel que traz para o campo, a foto, daqui a pouco a bola rola, Santos e São Caetano jogam para decidir o título de campeão paulista. O Abel Neto acompanha o Santos, o Mauro Naves acompanha o São Caetano, já nos levaram aos vestiários, e agora, Mauro e Abel, o clima no gramado, a bola rola daqui a pouquinho para a grande final, Mauro Naves. O São Caetano agora fazendo pose ali para a foto, e eu aproveito, enquanto isso, para conversar com o Dorival Júlio. O que tem de diferente esse jogo do anterior? É só porque esse não dá tempo de recuperar se errar, Júlio? Isso é verdade, Mauro. Eu acho que você não tem mais tempo. É o momento que a equipe tem que procurar estar focada, preparada, com muita gana, garra. Eu acho que é o momento que você não tem mais o que fazer. A partir de hoje, tanto Santos como São Caetano estão acuados. Atrás tem mar. Se você nadar, o teu inimigo vai entrar de barco e vai te matar. Na frente você tem que enfrentá-lo. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Enfrentar de gol para igual e acreditar. São Caetano está preparado para ser campeão. O que vai acontecer na partida, aí Deus sabe. Obrigado, Abel Neto. Bom, estou aqui no banco do Santos, ao lado do Vanderlei Luxemburgo. Vai falar para a gente sobre essa necessidade de reverter essa vantagem. O Santos tendo que vencer por dois gols de diferença. Você, logicamente, armou o time de acordo com essa necessidade. Quais os pedidos, as instruções para os jogadores nesses primeiros minutos? Não querer decidir em dez minutos. Tem noventa minutos, mas o acréscimo. Equilíbrio que nós tivemos ao longo da competição. Ou seja, não tem nenhum jogador expulso em um jogo decisivo. E fazer o São Caetano merecer o título. É você se empenhar ao máximo, se dedicar ao máximo, buscar, tirar a diferença. E o São Caetano tem que se defender para conquistar o título através da vantagem que ele adquiriu. Então, é a mudança da equipe. O Aldo já jogou de lateral direito. Eu preciso de um meio campo junto com o José Roberto ali para tentar organizar uma jogada para o ataque. Então, a entrada do Pedrinho, não do Tabata, para ver o que vai acontecer. Pedrinho, só para completar aqui. Veio agora há pouco matar uma dúvida, conversar com você. Ele que fica mais encostado ali no Jonas, no Marcos Aurélio, pela esquerda, é isso mesmo? Não, o Roberto é ele. Mas ele me colocou na situação que se ele estiver marcando homem a homem, ele estiver subindo uma marcação homem a homem, que ele sair um pouquinho para o lado do campo e haver espaço ali no meio para o Cleber Santana pegar um corredor ali. Aí os detalhes aí do jogo antes da partida iniciar. Cleber! Com os dois comandantes das equipes, o técnico Dorival Júnior foi campeão catarinense em 2004, levou o Fortaleza praticamente à decisão do Cearense em 2005 e foi campeão pernambucano ano passado pelo esporte. E o Vanderlei, se ganhar o Campeonato Paulista hoje, chega ao seu sétimo título, se iguala a Oswaldo Brandão com sete títulos paulistas e só fica atrás do Lula, que dirigiu o Santos do Pelé. Tem oito títulos e aí ele conversando muito concentradamente com o Cleber, o lateral esquerdo. Diga, Mauro! Olha o lado do Luiz Henrique aqui, que disse esses dias que ele gosta de fuçar entre os zagueiros ali. Dá trabalho. E tem dado sorte, tem dado certo isso aí. Você acha que vai ter todas as oportunidades dos jogos anteriores? Vai atacar mesmo o São Caetano ou isso é um discurso da boca pra fora? Não, o São Caetano vai jogar da mesma forma que jogou na semana passada, marcando e qual bola sair pra jogar. Então, a gente tem essa liberdade, tem essa tranquilidade pra que a gente possa, com o poste de bola, jogar, jogar tranquilo, pra que a gente possa fazer um bom outro ataque, pra que a gente possa fazer um gol. Ficou mais fácil não tendo do outro lado a experiência do Antônio Carlos pra te marcar? Não entendi. Ficou mais fácil não tendo o Antônio Carlos do outro lado? Não, a experiência do Antônio Carlos, ela ajudou muito também. E tem esse aí, mas sim, o zagueiro que entrou é de altura, é um bom nível. Então, acho que isso aí não vem ao caso. Eu pensava que ficou mais fácil ou mais difícil. Então, a gente já sabia jogar, já tranquilo, pra que a gente possa fazer um bom partido. E nesse momento, os jogadores acabaram de fazer uma grande corrente ali, e o Kleber acabou de conversar bem ao pé do ouvido com o Luxemburgo, Abel. Exatamente. O Kleber, lateral esquerdo, ele juntou ali os jogadores, os companheiros ali no meio de campo, pra uma última conversa. O que vocês falaram ali? Não é importante, né, a gente saber que no jogo decisivo, tem que ter as atenções necessárias pra que a gente possa sair daqui hoje como campeão. É um jogo que a gente tem que fazer dois gols. Mas, pra que isso, a gente não pense só em atacar e se defender também. Kleber, vai começar daqui a pouquinho o jogo. Palavrinha rápida. Gostou da escalação do Santos Casagrande? Eu gostei, mas eu acho que ela estaria mais certa na semana passada. Hoje, por exemplo, ele tem que fazer dois gols, ele armou um time ofensivo melhor que ele tem. Mas ele não tem como mudar isso no meio do jogo. Se a coisa der errada, vai ser isso daí. Quer dizer, de repente, ele colocando só o Pedinho, deixando o Jonas de fora, ou colocando o Jonas, deixando o Pedinho de fora, no meio do caminho, ele pode alterar isso aí. Você acredita num São Caetano ofensivo, Falcão? Eu acho que o time que tem essa diferença não pode se preocupar em defender, só se defender, cara. Tem que atacar. E o São Caetano, claro que vai ter os cuidados defensivos, mas eu acho que não dá pra aguentar 90 minutos jogando só atrás. Só uma coisa rapidinho. O Durival Júlio é subindo do Dudu, né? Ele parece com o Dudu. Ele tá ficando com a voz do Dudu. Cada jogador, cada clima, cada momento, individual e coletivo. O Fábio Costa conversando com o Zé Roberto. As orações antes da bola rolar. São Caetano e Santos. Santos e São Caetano. Uma das torcidas vai gritar hoje. É campeão paulista de 2007. O time do Santos vai dar a saída. Vem com a equipe ofensiva. Pelo Brasil inteiro, as decisões estaduais rolam neste domingo. Muitos campeonatos terminando. A gente ligado aqui em Santos e São Caetano. Acompanhando cada toque da bola no Brasil inteiro. E você, que torce pro Santos, já tá tentando se acalmar. Você, que torce pro São Caetano, vive aí a esperança de um segundo título. Pra quem não torce pra nenhum dos lados, curta um grande espetáculo. Seque quem você acha que tem que secar. Torça pro time que melhor lhe agradar. E a gente vai curtir, sem dúvida, um grande espetáculo na decisão do campeonato paulista. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a decisão. O Santos precisando de dois gols de vampagem. O São Caetano jogando até pra perder por 1 a 0. E a primeira falta do jogo já acontece. Uma pegada mais forte do Zé Roberto em cima do Paulo Sérgio. A torcida do Santos não para um instante sequer. Faz a parte dela, vibra junto com o time. E o São Caetano sai tocando lá na esquerda. Com o Triguinho. O time maduro, erra pouco. Sabe lidar com as situações. De cada partida. Bola virada pelo Thiago. Domina o Paulo Sérgio. O Jonas vem apertar. Bateu pra frente. O Santos pressiona. Evita a saída de bola do São Caetano. E recupera o domínio da situação com o Rodrigo Souto. Aí Kleber. Faz o lançamento buscando o Jonas. Com o peito ele faz o passe pro Zé Roberto. Aí o grande destaque individual do campeonato. Pão a bola pro Marcos Aurélio. Se manda pela esquerda. Invade a área. Chega no primeiro lance ofensivo. Bate pro gol e bate pra fora. Com menos de um minuto. Solta a voz da torcida do Santos. E é tudo o que a torcida quer. O time começa o jogo dessa maneira. Indo pra cima. Batendo pro gol. É engraçado. Você fez uma jogada do Marco Aurélio. Tinha dois jogadores na área que ele podia ter cruzado. Mas como é início de jogo. O chute dele valeu. Quer dizer. Mostra a força. Isso aí. Dá aquele fogo na torcida. E é o apoio que o time precisava logo de início. O chute foi pra fora. Mas valeu. Aí o Maldonado dominando hoje. Atuando como um zagueiro lá pela direita. O Maldonado ganhou um arremesso lateral. Tá aí o Marcos Aurélio. O primeiro chute a gol. Ele tem seis gols no campeonato paulista. O Santos conta a arrancada com o Kleber Santana. O árbitro José Henrique de Carvalho marca a falta do Somália. Em cima do Kleber Santana. E aí já rola uma discussão. Enquanto você revê o lance. Rola um clima entre o Jonas e o Canindé. E o Canindé já toma cartão amarelo. Muito bem aplicado o cartão amarelo do Canindé. O Santos ia sair mais rápido. Ia bater a falta mais rápido. O Canindé foi lá e arrumou o Macatimba. Arrumou um problema e já tomou o primeiro cartão. Toma cartão. O jogo esquenta. O clima fica mais animado com dois minutos de jogo. Canindé cartão amarelo. O Canindé cartão amarelo porque não deixou o Santos bater rápido. Agora o Santos trabalha pela esquerda com o Kleber. O passo não foi perfeito. Chega na marcação. Toma a bola pelo time do São Caetano. O Maurício joga atrás com o Luiz Alberto. Lançamento para o campo de ataque. De novo a bola não chega no Somália. É um começo do jogo. Sem o time do São Caetano conseguir armar uma jogada ofensiva. Lançamento do Maldonado. Bola para o Kleber Santana. O jogo começa 2 a 0 para o São Caetano. Resultado obtido semana passada. Santana ficou olhando para Ana Paula. Queria uma falta. O juiz marca apenas um arremesso lateral. Zé Roberto. Marcado pelo Douglas. Toma dele. Outro bom destaque do campeonato. Canhoto contra Canhoto. Ganhou o do Santos. Recebeu de volta do Kleber Santana. Apertado. Procura um espaço. Está difícil sair da marcação do Gleitson. Ainda não dominou a bola. Ela saiu. Escapou do Zé Roberto. Arreveço lateral para a equipe do ABC. Neste campeonato paulista. Dois jogos entre os dois. Na segunda rodada. O Santos venceu por 3 a 0. Se fizesse placar hoje. Consegue o título. E na partida da semana passada. A primeira da decisão. 2 a 0 para o São Caetano. Ávalos. Jogando no lugar do Antônio Carlos. Ele e o Denis. Machucaram o joelho. Quarta-feira. Na Libertadores contra o Caracas. Provavelmente não jogam mais na temporada 2007. Sete meses. A média de previsão para o retorno. Aí o São Caetano. Tentando agora sim a primeira arrancada com o Triguinho. Ainda não foi dessa vez. A bola desviou no meio do caminho. Aí uma das esperanças de qualidade do time do São Caetano. Meia Douglas. O time do ABC chega. A bola ia no Douglas. A bola jogou para o alto. Rodrigo Souto sobe. A bola volta para a área do Santos. Somara não vai alcançar. O Fábio Costa sai. Fica com ela. Escorrega, mas evita a saída. Tem pressa o time do Santos. Que é a bola em jogo o tempo todo. Aí ficou no chão. O jogador do São Caetano. Parece uma lesão um pouco mais séria. Nessa jogada aí. O Luiz Alberto. Não sei se foi uma pancada no rosto. Na cabeça dele. Cabeça com cabeça. No momento que eles foram disputar aquela bola no alto. Eles se chocaram. O jogo parado. O São Caetano. Esfriar o jogo para o São Caetano. Não parece ser um mau negócio. Mandeu o ritmo. Sempre acelerado. Assim como a torcida está fazendo. É a opção do Santos. Já são mais de cinco minutos. Da decisão. Saiu do campo e vai voltar rapidamente. O Luiz Alberto. Jogui ali o Vanderlei Luxemburgo. Observando. A partida continuou parada. Porque o árbitro parou. Então ele vai reiniciar com bola ao chão. E fica a conversa. Quem vai dar a bola para quem. O Somalha deve devolver para o time do Santos. E vai sair jogando a equipe da Vila Belmiro. Desde 2001. O São Caetano participa da primeira divisão do Campeonato Paulista. E nesse período todo. Esteve sempre entre os cinco primeiros colocados. E campeão em 2004. É uma história recente. Mas muito bem escrita pelo São Caetano. O Santos ataca pela direita com o Cleber Santana. Douglas em cima dele. Cleber botou na frente. Chegou. O Gis para o jogo. E marca a falta. Falta do Cleber Santana. A Ana Paula marcou falta. Do Cleber Santana, Armando. Ela considerou que o Cleber Santana empurrou o zagueiro. Numa disputa. Mas ele puxou mais o calção do que empurrou. E ela estava próxima. Levantou. E o árbitro apitou. Então a falta é para o time do São Caetano cobrar. Vai tomando posição ali o Luiz Alberto. Nitidamente o São Caetano quer dar uma esfriada neste caldeirão. Que é o Morumbi no começo do jogo. Uma presença, aliás, elogiável da torcida do Santos. As arquibancadas praticamente tomadas pela galera Santista. Maldonado. Domina pela direita. Faz o lançamento buscando o Jonas. Chegou na marcação o Thiago. A bola saiu antes de ser tocada pelo Thiago. Está aí o árbitro atendendo ao sinal da bandeira. Ana Paula marcando o arremesso lateral para o time do São Caetano. E o Triguinho joga lá para o campo de ataque. O Sonora tentou o domínio. A bola dominada no meio. Disputa. Pedrinho chega. Bate na bola. Toca para o José Roberto. Perdeu na sequência. Canindé. Revelado pelo Santos o Canindé. Toca para o Douglas. Daí para o Luiz Henrique. Abriu na direita o Paulo Sérgio. Falta em cima do Luiz Henrique. Nas decisões pelo Brasil. Uma em especial. Parece uma missão quase impossível. O Atlético semana passada meteu 4 a 0 no Cruzeiro. O Cruzeiro hoje começa fazendo 1 a 0 no Atlético. Será possível? Vamos acompanhar. Vamos ficar ligados também. O Cruzeiro só leva o título se ganhar por 4 gols de diferença. Cobrança de falta para o time do São Caetano. A primeira oportunidade da equipe do ABC. Paulo Sérgio na bola. 4 jogadores do Azulão dentro da área do Fábio Costa. Lá vai ela para o meio do caminho. Desviar o Maldonado. O Kleber tenta puxar o contra-ataque. Toca no Zé Roberto. Ele se manda. Fica um 3 contra 3. Jonas pela direita. Marcos Aurélio pela esquerda. A bola para o Marcos Aurélio. Chegou na cara do gol. Bateu. Passava a cara do gol. E vai para a linha de fundo. Tiro de meta. Usou o contra-ataque como arma o time do Santos. Bola do Zé Roberto para o Marcos Aurélio. Ele bateu para fora. Teve a segunda oportunidade. Não pegou em cheio na bola. É a segunda vez, Kleber, que a jogada é feita nas costas do Paulo Sérgio. O Sérgio lateral do São Caetano está quase que batendo aqui com o Kleber. Então está dando todo o espaço porque um terceiro zagueiro, que é o Luiz Alberto, não está conseguindo acompanhar o Marcos Aurélio. Então o Santos está tendo muita facilidade para jogar exatamente aqui nas costas do lateral direito. E no caso da jogada ele errou o chute, mas o sincronismo de movimento foi maravilhoso. Foi perfeito. Porque a bola foi para ele chutar. Não, foi para ele chutar e ele não entrou impedido. O Zé Roberto tocou no momento certo e ele arrancou no momento certo. Porque a linha dos três zagueiros do São Caetano estava em linha para deixar impedido. E o movimento foi perfeito. O bandeira Casagrande foi bem, Arnaldo? Não estava impedido não? É, a dúvida é se o triguinho que estava do lado de lá, se dava ou não condição. Em relação ao zagueiro que está marcando ele, ele está na frente do zagueiro. A minha dúvida é em relação ao triguinho. Olha aí, olha. É, o triguinho está dando condição. Está pelo menos parece aí na mesma linha, não? É, complicado. Mas a mesma linha foi para fora. Segue o jogo. Segue o jogo e vem o time do São Caetano com o Gleibson dominando no meio. A abertura na esquerda para o triguinho. Tenta levar o São Caetano para o ataque. Bola no meio. Boa bola para o Canendé. Tem espaço. O Canendé sai para diminuir esse espaço mal donado. Bola bem enfiada. O bandeira está marcando impedimento. O Edilson Corona marca impedimento do Luiz Henrique. Olha aí, ele se mexe. E aí, Arnaldo? Estava não. A defesa saiu atrasada. Complicou agora o assistente levantar. Não houve lance duvidoso dos dois lados. E polêmico. O primeiro também não me convence aquele lance lá da ponta esquerda do Santos. Se ele estava legal ou empudia. Era a primeira grande oportunidade do São Caetano. Dez minutos do primeiro tempo no Morumbi. Zero a zero. Kleber no arremesso. Pedrinho. Tentou dominar e girar. Chegou e bateu na bola Paulo Sérgio. Outra vez a reposição é para o time do Santos. Quem bateu na bola, na verdade, foi o Maurício. Aí o Zé Roberto. Caiu. Conseguiu ficar de pé. Agora vai para o chão. O que iria falta? O juiz dá só. Tiro de meta. Olha. O Zé Roberto deu a valorizada. Mas esse segundo lance aí tem que marcar a falta. Ele não pode ficar parado na intermediária assistindo o jogo. Esse lance deu para o ato do Zé Henrique encostar ali na ponta esquerda. Ele não encostou. Ficou um pouco atrasado. Houve a falta e ele não marcou. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú Cardi. Muito mais para a sua vida. Sai jogando o time do Santos com o Maldonado. Jonas. Bota um pouco mais atrás. Rodrigo Souto. De novo o Maldonado. São Caetano. Agora começa a marcar mais forte o time do Santos. Avalos. Está claro o jogo aqui para o Kleber. Se mandar para o campo de ataque. Movimentou-se o Kleber Santana. Pela primeira vez cai pelo lado esquerdo. O Douglas acompanha. Sempre o Douglas acompanhando o Kleber Santana. Vai levando por dentro. Segurou. Tocou boa bola para o Pedrinho. Tirou um pouco a marcação do Paulo Sérgio para cima do Pedrinho. Cruzamento para a área. Ela passou pelo Zé Roberto. Passou pelo Zé Roberto. Vai lá o Triguinho. Fica protegendo a bola o Zé Roberto. Pareceu dar um cutucão no Triguinho. O juiz pode marcar a falta contra a equipe do Santos nessa jogada aí. O braço esquerdo do Zé Roberto empurrou. E aí o juiz marcou. O Campeonato Paulista é disputado desde 1902. Considerado a primeira competição oficial do futebol brasileiro. O Corinthians é o maior campeão com 25 títulos. O Palmeiras tem 21. O São Paulo 20. O Santos 16 títulos. Busca o seu 17º. São Caetano o seu 2º. Bicampeão Paulista. Não rola desde 93, 94. Quando o Palmeiras do Luxemburgo foi bicampeão. Vem jogando pela esquerda, pela direita. O time do Santos Maldonado recebeu do Pedrinho. Toca um pouco mais atrás. Adailton e Ávalos. Aí o Rodrigo Souto. Enfia a bola para o Pedrinho. Bola para o Marcos Aurélio. Ajeitou, bateu, Luiz faz a defesa. Terceira conclusão a gol do Santos. A terceira do Marcos Aurélio. O Santos já marcou nesta temporada 67 gols. 14 do Pedro Santana. 10 do Marcos Aurélio. 6 deles do Marcos Aurélio no Campeonato Paulista. Zé Roberto briga por ela no meio do campo e consegue o domínio. Fez o passe por Marcos Aurélio. Falta dele. Chegou cometendo a falta o zagueiro Maurício. Parou o jogo o árbitro José Henrique de Carvalho. Está aí a falta. Podia ter levado o cartão amarelo. Ele entrou para fazer a falta. Ele entrou para jogar. Até agora só um cartão do jogo por Carimbea logo no comecinho. A torcida do Santos o tempo todo faz o som ambiente do Morumbi. A galera do São Caetano acompanha com expectativa. Com atenção. E você que não torce para nenhum dos dois. Está ligado em qual time? Está torcendo para quem? Vem o time do Santos. Zé Roberto. Kleber. Aberto na esquerda Jonas. Bola para ele. Na dividida. Bem na dividida. Chegou e cortou o Luiz Alberto. Mas o Santos ainda tem a reposição de bola com arremesso. Kleber movimentou para o Marcos Aurélio. Dominou. Rolou para o Pedrinho. Vai bater para o gol. Chutou para fora. Tirateima. Um super tirateima entra em campo. Aquele lance do Marcos Aurélio. Zé Roberto passa. Marcos Aurélio recebe. E o tirateima dá um impedimento de 34 centímetros. No momento a gente achou que estava na mesma linha. Mas hoje com a nova regra. Qualquer pezinho na frente é considerado impedimento. E esse pezinho fez com que... Esse pé quando ele abriu a passada. Portanto deu os 32. A sorte da Ana Paula é que o chute foi para fora. Sem maiores consequências. Foram dois erros dos assistentes. O que é mais fácil para o Bandeira? Ver 13 centímetros ou 31? Vem descendo os dois erros. Acabaram prejudicando. Prejudicando não que não aconteceu nada. Mas contra o São Caetano. Um impedimento que não houve. E um que houve. E a Bandeira não deu. Aí vem o time do Santos com o Pedrinho. Pedrinho para o Kleber. Kleber faz o cruzamento para a área. Afasta o Thiago. E ela cai no pé do Douglas. É o pé ideal para o São Caetano amar o contra-ataque. Não houve velocidade. E ele tocou a bola para o Carindé. Carindé joga na esquerda. Triguinho. Carindé já passou. Triguinho olhou. Preferiu o cruzamento para a área. A tentativa de cabeção. Do Paulo Sérgio. A bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. E o Luiz Henrique chama a atenção. Chama a atenção dos seus companheiros. Querendo o gol. O São Caetano ainda não conseguiu chegar. O São Caetano ainda não chegou o Falcão. Porque o Santos não deixa. Ou porque o time está muito recuado. O São Caetano está com uma ideia tática. De ficar um pouco mais atrás. Marcando os principais lugares do Santos. Para tentar sair no contra-ataque. Consegue marcar mais ou menos nessa situação aqui. O São Caetano volta todo. E fica nessa condição aqui. Agora quando a bola é trabalhada aqui. Nas costas. A gente vai receber o Pedrinho. O São Caetano não conseguiu fazer uma boa marcação. O Santos perdeções a três passões boas de bola. Agora o Cleber faz um passe errado para o Pedrinho. E a bola vai para fora. Decisão do campeonato gaúcho. Primeiro jogo 2x2 em Caxias. No segundo o Grêmio abre o placar em Porto Alegre. Grêmio 1, Juventude 0. Grêmio que recebe o São Paulo. Quarta-feira Libertadores da América. São Paulo ganhou o primeiro 1x0. Vale vaga nas quartas de final. Belo lance do José Roberto. Tentou o passe para o Marcos Aurélio. Esse foi muito esticado. A bola vai embora pela linha de fundo. É apenas o tiro de meta para o São Caetano. Depois do futebol. Fausto Silva de volta. Com as emoções do Domingão do Faustão. Belo lance do José Roberto. O passe já não foi tão preciso. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Nenhum outro presente pega tão bem. Eu tirei um gol de cada time lá no Campeonato Gaúcho. Foi 3x3 o primeiro jogo em Caxias. Por isso o Grêmio pode até ser campeão empatando hoje por 2x2. Olha o São Caetano. Perdeu a bola o Maldonado. Ou perdeu a bola o Somália para o Maldonado. O Adailton. Trabalha com o Kleber. Opa. Quase falta da bola. Depois ele mostrou que acidentes acontecem. Bola do Maldonado lá pela direita. Se manda. Recebeu o passe do Kleber. Encostou o José Roberto. Chega por trás do Kleber Santana. Olha o Kleber. Se apresenta na meia. Olhou para a esquerda. Era para o Pedrinho. Paulo Sérgio sobe. Toca de cabeça. Arremessou lateral para o time do Santos. Segue na frente o time da Vila Belmiro. Buscando o primeiro gol. Mais de 17 minutos. 0x0. Com 0x0 o São Caetano vai. Conquistando o título paulista de 2007. Thiago. Jogou para frente. E o juiz deu falta do Rodrigo Sou. Para quem precisa ganhar por 2x0 o Casagrande. A postura do Santos é a que você esperava? É a ideal? A postura do Santos está de acordo com aquela que o São Caetano está deixando. Na realidade, eu estou achando o São Caetano se defendendo muito. Mas é uma armadilha. Ele quer fazer o jogo rolar. Já são 18 minutos. E chegar a 25. Com esse ritmo que o Santos põe. E o São Caetano não tomar um gol. Quer dizer, o Santos começa a se desgastar. O São Caetano pode começar a arriscar um contra-ataque. É um jogo de risco para você atrair o Santos. Mas é uma jogada do Dorival. A falta em cima do Júlio. A calma do Kleber saiu. Saiu claramente novamente o Zé Henrique de Carvalho. Que essa é mais dele do que da bandeira. É, porque bem na ponta esquerda. A bola está a 70 metros. Ele devia estar a 10. Está muito longe da bola. Ele tem que encostar mais para ver que essa bola tinha saído. E a defesa toda parou. Se a bola tivesse entrado, seria a maior confusão. Precisa correr um pouco mais. Essa é a sua conclusão. E mais ali dentro do fundo. Aí o Paulo Sérgio dominando pelo time do São Caetano. Vem buscar a bola. Luiz Henrique fez um dos gols da semana passada. Está um dele e o outro no Somália. A vitória do São Caetano por 2 a 0. Se manda Thiago. Bota na frente Thiago. Aí o passe não saiu. O Avalos faz o corte. Campeonato Goiano. Primeiro jogo 2 a 2 Goiás. E Atlético. Hoje o Atlético faz 1 a 0 no Goiás. Decisão também do Campeonato Goiano. Tentativa de jogada do Santos com o Marcos Aurélio. Chegou o Maldonado. Ele caiu, mas a bola ficou com o Pedrinho. O Maldonado ficou se enrolando de dor ali. Bola para o Jonas. Tentou o domínio. Outra dividida firme do Triguinho. A bola espirrada cai no pé do Canembé. Aí para o Douglas. O Maldonado está caído. O pessoal avisa o Douglas. Não, não avisou não. Agora 5 do Brasil. Deu um toque para o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique resolve jogar. Resolve jogar. O Kleber faz o desvio. Aí o Maldonado sentindo uma dor na coxa direita. Nessa trombada aí com o Triguinho. Depois sobrou o joelho do Triguinho na coxa do Maldonado. E os jogadores do Santos estão bravos com o Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique foi para cima do Kleber. O Kleber fez o desvio. Depois o Paulo César chegou e ficou bravo também. O Fábio Costa saiu do gol e leva cartão amarelo. Só precisa decidir se é obrigado a jogar bola para fora ou não. Ele diminuiu o ritmo. Foi muito claro. Ele ficou olhando para o outro lado para ver se o Maldonado levantava ou não. Porque o Luiz Henrique é um jogador de velocidade. Ele diminuiu o ritmo. Se repassar o replay, ele diminuiu o ritmo. Aí ele tentou driblar. Lógico. Ele está vendo o Maldonado levantar. Quer dizer, se você for parar toda hora que o adversário cai e fica caído, você separa o jogo para você toda hora. Não é assim? Não, isso não é o caso de discutir isso agora. Mas o Triguinho leva cartão amarelo. O que também não cabe é ninguém ficar dando bronca a ninguém porque parou ou não parou o jogo. Isso é problema do juiz. O Maldonado estava no chão. O Santos seguiu o jogo também, porque estava no ataque. Aí o Triguinho dividiu outra vez. E foi lá na sequência da jogada. O Carindé repara, já fica olhando e o ritmo de São Cardão diminui para ver o que aconteceu. O jogo está reiniciado. O Maldonado recuperado e o jogo segue. O Triguinho tomou cartão amarelo por causa daquela falta no Maldonado que o juiz não apitou e deu a lei da vantagem. O Fábio Costa levou o cartão amarelo porque reclamou. E o Triguinho levou o cartão amarelo por causa da falta. Triguinho, Canindé e Fábio Costa com os amarelos. O Santos joga com o Kleber. Aí o Maldonado recebendo. Aí com o espaço. Ficou com a bola para o Marcos Aurélio. Foi atropelado e o árbitro marca a falta contra a equipe do São Caetano. O Maurício mostrou que ficou com a bola. O juiz achou que ele fez a falta. E houve a falta. Entrou empurrando. O árbitro novo não tem ainda a experiência de uma final. E final, muitas vezes, você tem que apitar com inteligência. Não pode deixar uma lei, dar uma lei da vantagem daquela falta do Triguinho lá na frente. Você tem que dar o amarelo para não provocar esse tipo de reclamação que está acontecendo agora no treinador de São Caetano. O Júnior reclamando ali com o quarto quarto. A falta cobrada para dentro da área. Ainda está viva. O Jonas sobe. O goleiro sai. Dá um soco nela ao Luiz. Tenta pegar o rebote e consegue o Zé Roberto. Com dois na marcação. Um deles era o Somália. Que tomou bem a bola do Zé Roberto. E puxa o contra-ataque com o Douglas. Marcos Aurélio veio na marcação. O Douglas caiu. A bola saiu. O juiz, auxiliado pelo Ednilson Corona, deu só arremesso para a equipe da Vila Belmiro. Metade do primeiro tempo. 22,5. 0 a 0. O São Caetano vai levando o título para o ABC. Rodrigo solto. Aí o Kleber recebe. Pelo lado esquerdo, o Pedrinho domina. Bela jogada do Pedrinho. Grande drible no Luiz Alberto. Chegou, cruzou. Tiago desviou. A bola fica dentro da área do São Caetano para o Triguinho. E se livrou do Maldonado. Bota na frente. Aí foi perseguido pelo Maldonado, pelo Jonas. O juiz marcou a falta. Poderia até escolher para quem ele daria o cartão amarelo. Olha que belo drible do Pedrinho. Lindo o lance do Pedrinho. E foi a décima primeira falta do jogo. Essa daí, ó. Do Jonas. Vandeleiro Xemburgo reclamando até agora. Achando que o árbitro deveria ter parado a jogada naquela falta do Triguinho e do cartão amarelo. Reposição de bola para o time do São Caetano. Falta em cima do Triguinho. Triguinho que foi campeão paulista com o São Caetano em 2004. A impedido Luiz Henrique. O Luiz era o goleiro reserva. O Triguinho, o Thiago e o Somália estavam no elenco. E esse impedimento aí, Arnaldo? Não houve impedimento nenhum. O juiz, o bandeirinha, levou um susto quando entrou o jogador. A segunda do Corone. Exatamente. E o Fábio entrou com uma velocidade que me preocupa. Vem Zé Roberto para a jogada. Bateu para o gol no meio do caminho. Desvio. Ele dividiu. Ele ganhou. Passou pelo Luiz. Deu um toque na bola. Manda pela linha de fundo. Valeu a disposição. A briga do Zé Roberto. Em duas tentativas. Na primeira bloqueado. Na segunda. Um desvio sutil do Luiz. Escambeio para o Santos. Será que o Zé Roberto vai aparecer no jogo? É lá pela ponta direita do ataque do Santos. O escambeio. A torcida da Vila. Vem para a área junto com o time branco. Vai para a cobrança do escambeio Pedrinho. Adailton marcado pelo Maurício. 24 e meio. Bateu Pedrinho. Saiu Luiz. Gol. Adailton. Do Santos. A tensão da defesa era muito com ele e Adailton. Pedrinho bateu no escambeio venenoso. Luiz saiu do gol. Adailton chegou antes. E testou para o fundo do gol. Adailton com camisa dois. O Santos abre o placar no Morumbi. O primeiro gol do Adailton no campeonato paulista. O Santos faz um a zero. Dois lados. Primeiro o veneno do Pedrinho na cobrança. E a presença do Adailton e o goleiro que não chega no... Não, o goleiro não pode sair. Nenhum goleiro chega nessa bola. Nessa bola o goleiro não pode sair. Ele vai deixar o gol livre. Se ele não sai, o Adailton ia cabecear forte e ele poderia fazer a defesa. Poderia tomar o gol, mas ele estaria no gol. Agora fazer o gol sem o goleiro é muito mais fácil. Quando ele saiu longe, ele não conseguiu pegar. Além disso, não pode deixar. E é um erro da defesa do San Catano do jogador de saltar sozinho. Mas o que fica desse gol, Pau, é que o time do San Catano está achando que vai jogar assim até o final e que não vai tomar gol. O gol do Santos vai em San Diego. O Santos vai para cima. E não dá para segurar o resultado 90 minutos. Tem que tentar para sair para o jogo. O San Catano está muito atrás. E vocês viram que a imagem mostrava o Maurício e o Adailton. A movimentação de quem quer fazer o gol acaba sempre sendo mais ligeira do que quem quer evitar. Porque quem quer fazer o gol tem que ficar olhando para a bola. Quem tem que marcar, você tem que olhar para a bola e para quem você está marcando. Se você ficar olhando para a bola, você vai se perder. E o detalhe é aquele, né? Foi 24 e pouco, quase 25. Exatamente. E na minha cabeça, eu acho que o Dorival estava esperando 25, 26 para o Santos calmar. Agora incendeia. É, o Santos fez o gol no limite do tempo do jogo cair a... Do planejamento. No limite do planejamento. Do planejamento. Nesse momento, Kleber, o Dorival Júnior não pediu ainda nenhuma mudança de postura do time, não. Ele está desde o momento do gol até agora, só pedindo calma, calma para o time. Mesmo pedido que o Wanderlei Luxemburgo fez agora, repetindo, já tinha feito. Para o Fábio Costa, se preocupou com aquela entrada dele. Sobre o Adailton, primeiro gol dele com a camisa do Santos. Não só no Campeonato Paulista. 1 a 0 para a equipe da Vila Belmiro. 27 minutos. O São Caetano ainda leva o título com esse placar. O Santos, sempre bom repetir. Precisa ganhar por dois gols de diferença para ser campeão. Da Cor do Pecado. Um grande sucesso. De volta amanhã, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo. Luiz Henrique Maldonado briga pela bola. O juiz vai dar falta do Luiz Henrique em cima do Maldonado. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica, fique numa boa no Bar da Boa. 1 a 0. A torcida do Santos cresce. Será que o Santos mantém o ritmo? Vai para cima, acalma o jogo. Precisa de mais um. Decisões pelo Brasil inteiro. O Criciúma faz 1 a 0 no Chapecoês. E o Fortaleza faz 1 a 0 no Nikasa. O Atlético empata. O Goiás empata com o Atlético no campeonato goiano. Vai embora o time do Santos com o Cadre Santana. Recebeu o do Marcos Aurélio de volta. Faz a jogada com o Maldonado. Tentou o passe. Douglas. É a postura que o Falcão tem chamado a atenção do time do São Caetano. Mostra-se muito clara nesse posicionamento do Douglas. Que perdeu a bola para o Pedrinho. O Douglas, que é o jogador de pegar essa bola. Puxar o contrapáculo e o Canindé. Estão jogando, marcando o meio campo do Santos. Você tem razão. O Canindé não apareceu no jogo ainda. Ele não conseguiu tocar uma bola. Olha, você tem dois jogadores de qualidade, de articulação. O Canindé e o Douglas. E os dois estão jogando lá atrás. O Santos vem para cima e faz muito bem. Vem para cima. Ganha por 1 a 0. O relógio vai chegando a 29. Para esquentar ainda mais a decisão do Campeonato Paulista de 2007. Aí o Adailton, o autor do gol. Zagueiro revelado pela vitória. Está com 24 anos de idade. Jogou no futebol do exterior. Teve em seleções brasileiras. Que brigou por vaga em Olimpíada. E hoje é titular do Santos. E fez o gol. Que abriu o placar na final do campeonato. No segundo decisivo jogo. Vem o Santos com o Rodrigo. Passou pelo Marcos Aurelio. Antes da chegada do Jonas Gleidson Tira. E fez o gol, né, Clem? Onde normalmente entra o Antônio Carlos. Que é na primeira trave de cabeça em velocidade. Ou para dar uma casquinha para fazer o gol. Antônio Carlos fora do jogo. Como se sabe. Ele entrou e fez o gol. Muito bonito. Estava firme. Quase um chute. Na velocidade e na força da bola. Olha o São Caetano. Gol, Gleidson. Para sentir também a reação do São Caetano. Continua com o sangue frio. Continua sossegado no jogo. Começa a ficar um pouco mais nervoso. Pressionado. Embora Kleber. Depois do Carindê perder a força de bola. Kleber vai levando. Toca para o Kleber Santana. Rodrigo Souto pela meia esquerda. Ele faz o passe. Tocou a bola para o Jonas. Fez a tabela com o Rodrigo. Bateu para o gol. Pega o Luiz. A chegada do volante. Rodrigo Souto veio de trás e meteu. Uma bomba que o Luiz pega. E é aquele negócio. Além da postura do São Caetano. Eu concordo com o Fabio. Está excessivamente defensiva. Tem aquele negócio da concentração. Olha a bola do Marcos Arendo para o Jonas. Vai chegar. Conseguiu bater para o gol. Foi de propósito que ele chutou essa bola no gol. Ele fez o que dava para fazer. Eu tive, Kleber, a interpretação daqui de longe. Eu não sei se o caso agora concorda. Ele tentou meter de três dedos. De três dedos para ela fazer a curva. Mas não sei. Isso tem que perguntar para ele. Até porque não tinha ninguém dentro da área para ele cruzar. Ah, e depois que aconteceu. Desde o que não foi, ele vai falar que foi três dedos. Que foi lindo. Aí o Maldonado recebendo a bola. O Ronaldinho Gaúcho não fez o gol no cima de propósito? Na Copa de 2002. Kleber Santana toca para o Maldonado. O Maldonado domina 31 minutos. O São Caetano não sai. O resultado ainda dá o título para o São Caetano. O time do Santos continua com a bola. Atacando. Buscando o segundo gol ainda na primeira etapa. É decisão de campeonato. Lima de decisão. Você curte aqui no futebol da Globo. Domina Marcos Aurélio. Encara a marcação do Triguinho. Deu bem o pote. O Triguinho sobra com o Luiz Henrique. Esticou-se todo para fazer o pote o Rodrigo Souto. E a torcida do Santos está jogando. Essa é a bola do Rodrigo que apareceu lá no meio do campo. O Luiz pegou. Ele jogou essa bola para dentro da área. E pegou o pular de fora do pé para tentar fazer a curva. Coitado também. Tudo o que ele fez foi se esforçar e conseguir o gol. Ele fez a única jogada que dava. Se a bola vai para dentro da área e entra alguém de cabeça. Ele quis fazer aquilo. Se ela entra no gol ele também quis. Ele quis fazer tudo. Porque a única coisa que ele podia fazer era tentar tudo. Ele não tinha como escolher uma situação. Correu atrás da bola. Jogou para dentro. Agora ele corre para tentar chegar. Trongou. O Maurício perdeu a bola. Vem buscar o Canindé. Ele e o Thiago. São Caetano continua ditando um ritmo mais chegado. Canindé agora há pouco que dominou a bola e perdeu lá na intermediária. Agora vai tentando ditar o ritmo do São Caetano. Boa do Douglas. Foi para cima do Canindé Santana. Bolão para o Somalhão. A chance do gol. Chega Adailton. Desvia. Manda para fora. O Douglas tomou uma pancada nesse lance aí. Uma dividida com o Avalos. O Somalhão teve a primeira bola com chance do atacante virar e fazer o gol. Foi salvo o Santos pelo Adailton. Esse lance aí, Arnaldo. Normal o choque? Avalos-Douglas? Normal. Ele se machucou. Foi na queda. Você vai ver que a entrada realmente foi dura. Foi dividida. Mas o que era normal. Mas ele se machucou. Foi muito mais na queda. Os números. Será que eles mostram essa superioridade do Santos em termos, por exemplo, de finalização? Essa do Somalha. Considere que essa foi a primeira finalização do Somalha. Essa que foi desviada pelo Adailton. O Santos já finalizou oito vezes contra o gol da equipe do Luiz. A torcida do São Caetano tenta empurrar. O ritmo do São Caetano é o ritmo de toque. O juiz achou que o Avalos pegou pesado. Deu o amarelo para ele. É. Ele considerou que o Avalos, ao chegar atrasado, entrou com um pouco mais de força. Uma questão de critério. Já que ele está dando o cartão amarelo. É todo jogador que, mesmo atrasado, esteja tocando no adversário. Portanto, ele foi coerente. Muita estatística em jogos não tem muito a ver, né, Caio? Um chutou mais, um chutou menos ou mais força de bola. Nesse tem. O Santos chutou oito e uma sete foram bolas de gol. Bola perigosa. Vai para a cobrança de escanteio. O time do São Caetano. Canindé bateu. Olha o perigo. Romano, a área do Fábio Costa. Subiu. O Somalha, a bola passou por ele. E vai embora pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Fábio Costa. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Dia das mães como elas merecem. O Santos, em 2007, fez 32 jogos. Ganhou 25. Doze vitórias foram com mais de um gol de diferença. Quase 50% das vitórias. É o que o Santos precisa no jogo de hoje. O São Caetano, em 22 jogos do Campeonato Paulista, só perdeu dois por mais de um gol de diferença. Perdeu os dois por três gols de diferença. Para o Santos, 3 a 0. E para o Noroeste, 5 a 2. Portanto, os dois times têm bons retrospectos no que eles precisam para o título de 2007. O relógio já passa de 35 minutos. 35, eu acho que agora era o momento do Santos administrar. Ficar com a bola. Não partir para cima. Quem estava partindo para o segundo tempo? É só mais um gol. Você não precisa vencer o primeiro tempo para o 2 a 0. Você não precisa vencer o jogo para o 2 a 0. Então, se o São Caetano continuar atrás, vai para cima. Mas como deu uma saidinha, fica com a bola. Sabe? E dá uma administrada. Agora tem a chance de atacar com o Jonas pela direita. Zé Roberto recebe. E arriscou! Luiz! Sensacional! O chute é bonito. A ponte do Luiz. Um tapa na bola do goleiro de 24 anos, que vem fazendo um belo campeonato. O Paulista manda para escanteio. Vai o Marcos Aurélio para a cobrança. Põe a defesa do Luiz. Belo chute do Zé Roberto. O Santos incendeia de novo no jogo. Tenta na cobrança do escanteio. Marcos Aurélio na bola. Foi no escanteio que saiu o primeiro gol. Esse foi muito forte. Vai tentar reaproveitar o Jonas pela direita. Recebendo a marcação do Maurício. Leva para o fundo. E saiu. A bola para a linha na cara. O Luiz só defendeu porque ele trocou de mão. Usou a mão esquerda. Você vai com o braço. Se você tenta ir com o braço exterior normal, direito, ela faria a curva antes da mão dele chegar na bola. Uma grande defesa do Luiz. Tecnicamente perfeita, né? Com a mão esquerda ele consegue chegar mais alto. Ele pega a bola antes da curva. Porque o Zé Roberto bateu virando. Você levar com a direita é um espacinho pouco que ela faz a curva na mão do goleiro. O São Caetano toca a bola. A torcida do Santos pressiona. O jogo está 1 a 0. O título ainda é da equipe azul do ABC. Aí o Gleibson. Olha a bola um pouco mais atrás para o Thiago. São Caetano fica com a bola. Fazia tempo que o São Caetano não trocava uma série de passes como essa. E consegue pensar um pouco o jogo. Aí o Carinello. O corte foi do Cleber Santana. E vai ganhar o arremesso o time do São Caetano. O torcedor que está ligado no futebol da Globo, navega pela internet, participa da decisão com a gente. O que vale mais numa decisão? Técnica ou coração? O Jone Calde, Florianópolis, Santa Catarina. Eu tenho a tribo dizer que se você somar os dois, hein, Falcão? Dá uma bela... um belo resultado. Não, não tem como não somar os dois, tá? Precisa, precisa ter técnico, precisa ter um esquema tássico. E precisa ter força. Coração do time do Santos entrou com muito coração. São Caetano também. A estratégia do São Caetano é terra. Um só ganha jogo? Eu acho que ganha. Tem os dois e a combinação certa. O Santos entrou com coração, o São Caetano também. Mas aí a técnica do Santos é maior. E vem o time do São Caetano. Com o mais técnico dos jogadores, o Douglas. O passe era bom. O Paulo Sérgio não conseguiu o domínio. A bola bateu, rebateu. O Pedrinho dominou. O Paulo Sérgio tocou com a mão na bola. O juiz viu e marcou a falta contra a equipe do São Caetano. A série Novos Olhares do Fantástico discute hoje se é possível meter o desejo depois de muitos anos de casamento. E o que está acontecendo com os ursos polares do Canadá com o aquecimento global? São duas das atrações do Fantástico. Nove depois do futebol tem o domingo do Faustão. A segunda parte do Fausto Silva. E depois as atrações do Fantástico. Rodrigo Souto conseguiu o desvio. A bola depois bateu no Luiz Henrique e o arremesso é para o Santos. Esse negócio de coração e técnica. Você pega uma história. Você pega o time do Falcão do Inter naquela época. O time do Fluminense. O time do... Olha a bobeira do Ávalos. Dominou. Tirou dele o Luiz Henrique. Vai botar para frente. Falta do Ávalos. Falta do Ávalos. Não adiantava só coração. Acabou de levar cartão amarelo. Jogava contra alguns times. Você tinha que ter coração para caçar. Mas tinha que ter técnico que você não dava para jogar. Olha o Ávalos bobeando. E a falta, Arnaldo? Falta de jogo. Foi muito mais uma cavada de falta que provavelmente uma falta. Aqui houve a falta. Mas de todo jeito anima a torcida do São Caetano. A galera do ABC que veio para o jogo anima o torcedor do São Caetano que veio completamente azul para curtir a decisão. É falta perigosa. E o Canindé bate bem na bola. O Santos está com nove jogadores dentro da área. Só fica o Marcos Aurélio fora. Partiu o Canindé. Caprichou. Bateu em cima do Pedrinho. Ganha o escanteio. Relógio vai chegando a 40. 40 minutos deste primeiro tempo. O Santos vence por 1 a 0. O gol do time da Vila foi marcado pelo Adailton. O Canindé vai para a cobrança do escanteio pelo lado direito do ataque do ABC. Bola para a área. Fechada perigosa. Reber Santana bota de novo pela linha de fundo. Toda a atenção do Fábio Costa. O Luiz Henrique marcado pelo Jonas. E chama a atenção do juiz. O Luiz Henrique não está gostando do jeito do Jonas marcar. Canindé bateu lá em cima a Fábio Costa. E a reposição de bola é rápida com o Kleber. Ele puxa o contra-ataque. Tentou meter a bola para o Pedrinho. Foi muito esticada. O Douglas protege. Ela vai embora pelo lado de fundo. Diga, Malu Naves. O que São Caetano tem também? Um pouco de técnica. Um pouco de coração. Mas muito conjunto, né? Oito jogadores que estão aí hoje participaram do primeiro jogo do campeonato. A equipe mudou muito pouco durante a competição. São Caetano que deu uma tremenda volta por cima, né? Em dezembro. Final do campeonato. Quatro de dezembro, né? Terminou o campeonato. Três, quatro de dezembro. São Caetano foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pouco mais de quatro meses depois. Está na decisão do Campeonato Paulista. E neste momento, com esse placar adverso. Um a zero para o Santos. São Caetano vai levando o título. Eu acho que isso em prova foi um acaso. Foi uma temporada. A queda. É, foi uma temporada que acontece com muitos times. Aconteceu com o Palmeiras. Caiu. Mas não é que estava perdendo o ritmo. Douglas perdeu uma bola. Eber Santana dominou. Saiu do canindé. E tomou a falta do Douglas. Foi tocado pelo Campeonato Paulista. O São Caetano vai dar o cartão amarelo para ele agora. Tem aplicado o cartão. Porque ele antes estava reclamando de uma falta. E aí ele foi com a intenção de parar a jogada. E, portanto, é um anti-jogo. Anti-futebol, cartão amarelo. Fábio Costa e Ávalos pelo Santos. Triguinho, Carindé e Douglas pelo São Caetano. Os jogadores advertidos com o cartão amarelo. O relógio já vai chegando a 42 minutos desta primeira etapa. E há uma certa disputa de terreno para a cobrança da falta entre o Luiz Henrique e o Cléber Santana. Maldonado joga a bola no Jonas. Ficou no chão, queria falta, o juiz não deu. Maldonado pega a sobra. Rolou, boa bola para o José Roberto. O protegeu na entrada na área. Rolou para o Pedrinho. Tentou o drible, o Pedrinho ficou no chão, não houve nada. Pelo menos a princípio, assim, na primeira imagem, ao vivo, não pareceu ter havido nada. E o contra-ataque do São Caetano é bom com esse bom, Luiz Henrique. E o Jonas levantou. Amarelo nele. Bem aplicado o cartão amarelo. E o Jonas, viu o lance do Pedrinho aí? O Pedrinho foi apertado, mas não houve nada. Houve um choque só. Nesse lance aí que ele leva a bola, o Jonas para de forma muito assintosa. Podia até ser recebido um vermelho, mas o Luiz preferiu o amarelo. Veja só. Vigésima primeira falta no jogo ao equilíbrio. 11 faltas fez o Santos, ou 11 faltas fez o São Caetano. 10 faltas fez o Santos. Um jogo parado por atendimento ao Luiz Henrique. Gons pelas decisões no Brasil inteiro. No Campeonato Mineiro, 2x0 para o Cruzeiro, hein? 1x0 para o Remo contra o Tuna Luso no Pará. 2x0 para o Cruzeiro, torcedor do Atlético. Ele está preocupado, hein? Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Fora de campo o Luiz Henrique. Depois do atendimento, o São Caetano movimenta a bola, jogando aqui na direita para o Paulo Sérgio. Pedrinho vem em cima dele, a bola batendo o Pedrinho, saiu. E o arremesso lateral é para o time do São Caetano. Volta o Luiz Henrique. Recebe Canendé. Leiton devolveu para o Canendé. Agora Douglas. Tentou a jogada. Trombou com o Zé Roberto. O Juiz marcou a falta do Douglas em cima do Zé Roberto, quando ele ia perdendo a posse de bola. Aí o Cleber Santana. Bota a bola na frente do Douglas, hein? Para cima dele, Cleber Santana limpou bem. Abriu espaço, tocou para o Pedrinho na área. Jonas e Marcos Aurélio. Passou pelo Luiz. Toca na bola o Thiago, é escanteio. Pedrinho bem no jogo, hein? Bem no jogo. Foi uma boa opção do Vanderlei, né? Colocar o Pedrinho, abriu o Maldonado na direita. Deixou o time leve, rápido, habilidoso. As chances criadas, a torcida levanta de novo no Morumbi. É mais um escanteio. Pedrinho, dessa vez, deixa a cobrança para o Zé Roberto. O Adailton vai para a área, o Ávalos vai para a área. Também estão ali Rodrigo Souto, Cleber Santana, Jonas e o Adailton e o Somália se pegam dentro da área. Bate o escanteio, Zé Roberto. Tentou o Cleber Santana. Bola desviada pela linha de fundo. É mais um escanteio. Luiz Alberto tocou nela. Você viu que a troca do primeiro jogo, do primeiro gol foi o Maurício. Agora o Somália. Somália por quê? Porque ele é atacante, ele é acostumado a olhar. Para fazer o gol, ele é acostumado a olhar onde está o zagueiro e onde está a bola. Zagueiro só olha o marcador. Três minutos. Vem de novo a cobrança do escanteio. Zé Roberto, Cleber Santana conseguiu o desvio para dentro da área. Tocou na bola o Rodrigo Souto. Ela ia chegando de novo para o Adailton. Com a defesa do São Caetano, Alibi outra vez. Até 48 o primeiro tempo. O Santos tenta dar mais um sufoco aí nesses três minutos finais. Veste o jogo por 1 a 0. Precisa de dois para ser campeão. Jonas vai cobrar o escanteio. Toda a atenção dentro da área. Ela vai fechar a bola. Luiz desviou com a mão esquerda. Zé Roberto vai pegar a sobra. Deixa sair. Vai para a reposição. Tem pressão Alvinegra na Vila Belmiro ainda nesse final de primeiro tempo. Zé Roberto. Zé Roberto toca atrás. Adailton e Ávalos. O time do Santos já está recomposto com os zagueiros atrás. Com os atacantes à frente depois do escanteio. Cleber. Cortou o Paulo Sérgio. O Júnior na beira do campo. O tempo todo está aqui bem embaixo no vídeo. O tempo todo gritando. Corrigindo posição. Orientando o time. O Jonas. O Cleber. Todo mundo quer bola. Lembrar que as gandulas hoje continuam sendo as estudantes de educação física que servem como gandulas. Ela não achou a bola. Ela avisou para ela onde estava a bola. Marcos Aurélio. Chega firme. Tiago e toma dele. Luiz Henrique. Prende. Apertado por dois. Por três. O Cleber deu um espaço. E ele é bom de bola. É bom de bola o Luiz Henrique. Foi falta em cima dele. Ele vai para cima da marcação. É jogador habilidoso. E o Apertado está vindo para cima do Dorival aqui. Já é a terceira vez que ele fala para o Júlio Tecalco. Agora ele vem falar aqui bem de pertinho. Luiz Henrique tem 25 anos. É carioca. Mas jogou no São Raimundo do Amazonas. Quase parou de jogar futebol. E faz um belo campeonato paulista. Cinco gols marcados. E é o vice-artimeiro do São Caetano. O artimeiro do São Caetano é o Somália. Com 13 gols. Artimeiro inclusive do Paulistão. Boa jogada. nas categorias de base do Fácil. Jogada do Paulo Sérgio. O Kleber protegeu. 47,5. Você viu ali a imagem do autor do único. Gol marcado nesse primeiro tempo. O Anahilton. 1 a 0 para o Santos. Que acabou mesmo administrando um pouquinho o final de primeiro tempo. Segurou um pouco o gás. Quer dizer, vira o jogo. Na hora que começou o segundo tempo. Eu acho que o ritmo. O Santos volta no mesmo ritmo que começou. Para tentar fazer o segundo gol. É isso que é ser inteligente na partida. E o árbitro José Henrique de Carvalho apita. O final do primeiro tempo no Morumbi. Na decisão do campeonato. Santos 1. São Caetano 0. Gol do Abailton. O Júnior está indo conversar com o árbitro. E o Vanderlei vai junto. Ficam os dois. Um na marcação do outro. O Mauro Maves e o Abel Neto. Estão em campo. E o show do intervalo começa lá. Júnior. Vanderlei. Um pequeno debate. Deixa ele apitar o jogo. Deixa ele apitar. Mas ele tem que apitar. Não vai ganhar não. Deixa ele apitar o jogo. No grito você não vai ganhar não. Deixa ele apitar o jogo porra. Deixa ele apitar. Não dá para entender. Qual é a reclamação do Dorival? A maneira como ele está conduzindo aqui atrás. Bom. Tem que ser para os dois lados iguais. Não pode ser para um lado. É decisão meu amigo. Não pode errar não. Portanto o Vanderlei. Deixa ele apitar. O Júnior. Tá bom. Mas tem que apitar. Ele não está apitando Arnaldo. Tendeu para algum lado. É a decisão. É a pressão. É a esperteza. É a malandragem. Vale tudo uma decisão. Os dois estão errados. E o juiz? Complicou no início um pouquinho. Porque tinha que prender mais um pouco o jogo. Soltou o jogo e agora voltou a controlar. Mas está difícil. É, Bé. Diga, Mauro. Pois é. O Júnior, como eu comentei no final, reclamou bastante mesmo. Várias vezes. Até levar essa bola. Conversar com o Maurício. Jogador mais novo do time de São Caetano. Buscando seu primeiro título. 45 minutos. O que fazer agora, Maurício? A gente tem a tranquilidade. Pode chegar no segundo tempo. É acertar o que erramos agora no primeiro tempo. Então o professor vai falar com nós agora. para a gente corrigir e entrar mais ligado nesse segundo tempo agora. Como é que você está imaginando a conquista desse título? É uma coisa que eu não consigo explicar para você. É uma sensação muito boa, cara. Entendeu? Então eu tenho que agora ralar, me lutar bastante para que eu consiga fazer essa taça aí. Ok. Cleber. Ainda tem alguém do Santos aí, Abel? Não, já desceram todos. Muita reclamação. Fábio Costa também reclamando. Dizendo que os jogadores do São Caetano demoram muito para levantar quando recebem alguma foto. Cleber. Esse é o clima. Esse é o ambiente. Final de campeonato. É isso aí. O Super Tiratema entra de novo em campo. Para mostrar para você aquele lance que o Rodrigo Souto chutou. O Jonas pegou o rebote. E deu um cruzeiro. Ele estava olhando o quê? Nada, né? Ele sabia que não tinha ninguém do Santos dentro da área. E aí dá um tapa na bola. Bate firme, ela faz uma curva e quase. A bola quicou e ia pular para fora. Ele chegou, ele virou e jogou para dentro da área. Para acontecer qualquer coisa. Bateu na trave. Se ele faz o gol, você poderia considerar que ele chutou para o gol. Se ele cruzeu e alguém faz o gol de cabeça, também. Um para o Santos. Zero para o São Caetano. O São Caetano com esse resultado é campeão. O Santos precisa de mais um. Show do intervalo. Volta já. Globo, a gente se vê por aqui. Nesse instante, o árbitro Zé Henrique de Carvalho está lá no banco do Santos conversando com o Madeleine. E acho que vai fazer a mesma coisa do outro lado. Parece que ele, depois das reclamações, ele está pedindo para que os dois treinadores fiquem mais na deles. O Maru está ali. Vamos ver se dá para ouvir. Espera um pouquinho só. Deixa eu falar. Só eu falo. Só eu falo agora. Eu já falei com você durante o jogo. Você, por favor, no segundo tempo. Ele não vai, ele não virá até você. Em qualquer situação, eu vou ter que tomar uma providência. Só um lanche. Posso falar? Você falou que eu poderia falar. O senhor Kleber bateu ali, sem bola no Luiz Henrique. E o Bragueto deu o cartão para o triguinho do outro lado. Que negócio é esse? Que circunstância é essa? Por que isso? O Bragueto é o quarto árbitro, né? Agora, o juiz tomar atitude também na fase do conversa ou não conversa. Eu não vejo mal, viu, Arnaldo, de dar essa advertência verbal. Eu não vejo mal, porque ele foi nos dois. Errado se ele fosse só num. Mas ele foi lá para tomar uma precaução. Uma precaução e caldo de galinha. Numa tarde de domingo, não faz mal a ninguém. E eu não ouvi o que o Vanderlei falou. Mas o Dorival me demonstrou o nervosismo. Já passou 15 minutos, ele está preocupado com o lance que foi no início do primeiro tempo. Então ele tinha que pensar agora, é para frente. Vai começar o segundo tempo do estádio do Morumbi. Bola em jogo para você ligado na Globo. É a segunda etapa da decisão. Quando terminar o segundo tempo. Ou o São Caetano ou o Santos. Um deles grita. Campeão paulista de 2007. Está 1 a 0 o jogo. 1 a 0 para o Santos. Dá o título para o São Caetano, que na semana passada venceu por 2 a 0. O Santos precisa de uma diferença mínima de dois gols. E do jeito que está para o São Caetano, está bom. Vamos ver como rola a segunda etapa. Vem o São Caetano com o Gleidson. Jogou boa bola para o Douglas. Rolou para o Galeardo. Pega firme na bola. Ela vai à esquerda do Fábio Costa. Primeira participação do Galeardo. Já com um chute. Ela faz uma curva, vem pela linha de fundo, o tiro de meta. 37 segundos. O Galeardo não se tirou. Em 45, o Calindé nem passou o perdão. Kleber. Bola lançada lá para o campo de ataque. Sobe, toca de cabeça, o Luiz Alberto. Pega Kleber ou rebote. Diga, Mauro. Então, antes dessa conversa com o Ato, eu falando com o Júnior sobre o jogo. Eu disse, e aí, está preparado para essa pressão do Santos? Deve vir aí uns 15 minutos. Ele falou, ó, meu time precisa jogar mais, né? A gente não jogou no primeiro tempo. Eu espero que a gente jogue esse segundo. O que acaba sendo mesmo mais friamente a análise do Júnior. E quem sabe vê o jogo. Agora o Júnior está pegando uma falta contra a equipe do Santos. Falta em cima do Thiago. Falta... Falta... Falta do Jonas, hein? E rola para o Galeardo. Na direita, Paulo Sérgio. Somália se apresenta. Tentou o domínio, não conseguiu. O Juiz vai dar pé alto do Somália. E na tentativa do desvio, acabou largando demais o pé. O Ávalos se antecipava. Sem o Ávalos abaixar a cabeça. É por isso que o Juiz marcou. E o Somália até pediu desculpa. Sai jogando o time do Santos com o Adailton. Adailton toca para Maldonado. Pedrinho. Vai conseguir chegar? O Thiago chutou em cima do Pedrinho e ganhou o arremesso. Em Porto Alegre, no Olímpico. O Grêmio faz 2 a 0 em cima do Juventude. Mais perto do título de campeão gaúcho, de bicampeão gaúcho, o Grêmio. Quarta-feira tem Grêmio e São Paulo. Libertadores da América no Olímpico, em Porto Alegre. O São Paulo vai com o placar de 1 a 0 conquistado quarta passada. O Santos pega o Caracas. Empatou o primeiro jogo. Tem Flamengo jogando também pela Libertadores. O Paraná precisa virar a situação contra o Libertar. São os times brasileiros na Libertadores 2007 que você também curte na Globo. Falta do Galeardo em cima do Maldonado. entrou cheio de vontade, Maldonado. O Galeardo já chutou no gol, já fez falta, já justificou. Pelo menos para agitar o jogo. Foi falta do Triguinho, o juiz deu vantagem. Leber Santana e Zé Roberto. Mais uma falta. E o Galeardo não escondeu. Vou colar no Zé Roberto. Colado ele fez a falta. E o Zé Roberto vai botar a bola dentro da área. Expectativa de bola dentro da área do São Caetano. Movimentação na torcida do Santos. Luxemburgo está ali pertinho, falando com o Zé Roberto. Vai para a cobrança de falta o time da Vila. Jogou o Zé Roberto para dentro da área. Sobe e afasta. Galeardo na entrada da área. É mais um arremesso para o time do Santos. Com o Kleber. Ele vai na movimentação. Toca a bola lá no fundo. Dentro da área para o Marcos Aurélio. Domina. Gira. Tentou o Jonas. Antecipação bem feita pelo time do São Caetano. E agora busca o contra-ataque com o Luiz Henrique. Sempre na velocidade do Luiz Henrique. Boa bola para o Somália. Abriu pela esquerda o gol. Gostola para ele. Muito forte. O passe do Somália. Não conseguiu armar o contra-ataque. O artilheiro do campeonato paulista com 13 gols. Outra falta do Galeardo em cima do Zé Roberto. Colar é uma coisa. Parar o jogo fazendo falta. É que não pode. Segunda falta em menos de 5 minutos. E o Vanderlei Luxemburgo já não se conteve. Começou a apontar. Dizer que já é segunda a falta dele. No Zé Roberto. Se o José Henrique de Carvalho. O árbitro. Seguir o que ele falou. Botar em prática o que ele teorizou. Os treinadores falaram demais. Ele vai botar um para fora. No segundo tempo. Jonas. A bolinha pintou na tela. Porque no campeonato carioca. O Flamengo faz 1 a 0 no Botafogo. Flamengo vai levando o título da Libertadores. O que é a Libertadores? Do Carioca. Para a Libertadores. Precisa ganhar de 3. No mínimo. Do defensor. 1 a 0 para o Flamengo. 2 a 0 para o Grêmio. Falta para o Santos. Marco Aurélio foi calçado. Aos 5 minutos. O Santos tem uma chance na bola parada. Outra vez para agitar o torcedor do Morumbi. O torcedor ligado na Globo. Curtindo o domingo de decisão. Kleber e Kleber Santana. A Barreira. A falta é a 29 metros e 70 centímetros. 29 e 70. O Luiz está armando Barreira ali. Que respeita por enquanto os 9 metros e 15. Para proteger o canto esquerdo do gol do São Caetano. O Santos tem o Kleber que bate mais colocado. E tem o Kleber Santana que pega firme de pé direito. Quem vai para a bola? Kleber Santana partiu e encheu o pé na Barreira. E derrubou o Somália. Desabou o Somália. O juiz está deixando. O Luiz deixou a bola. E para fora. Porque o Somália tomou uma respeitável bolada. Não estou meio nele, meio no triguinho de dano. Mas foi respeitável. Foi a nocaute o Somália. O Flamengo faz 1 a 0 no Botafogo no Maracanã. O gol foi marcado por Souza. Souza no Maracanã faz a jogada ou rua pela esquerda. E o Souza aparece sozinho na pequena área. Para abrir o placar no Maracanã 1 a 0. Se quiser podemos mostrar também o gol do Grêmio. O segundo gol do Grêmio. Fez 2 a 0 em cima do Juventude no Estádio Olímpico. Aumentando a vantagem. O time do Grêmio saiu de campo. O Somália vai voltar daqui a pouquinho. Luiz bate o tiro de meta. O Somália não pode voltar ainda não. Tem que esperar o juiz. Agora o juiz autorizou. Quando o Santos recuperou a posse de bola. Kleber. Joga a bola para o Marcos Aurélio. Jonas. Domina. Prende. Limpou um pouco o lance. Recebe de novo a marcação forte do Maurício. Kleber. Tocou mal. Galeardo. Se antecipou. Recuperou pelo São Caetano. Jogou a bola bem na fogueira ali para o Paulo Sérgio. Ele conseguiu evitar a saída. Para o zagueiro. Para o Maurício. O São Caetano está cometendo um erro pesado. De um jogo. Penseando uma final que o Santos cometeu semana passada. Refá a bola. Passar por cima do meio do campo. O adversário pega e vem para o jogo. Semana passada o Santos fez isso quase o tempo todo. E vem bem para o jogo agora o Santos da tabela. Zé Roberto Pedrinho. Agora o Jonas recebe. O Pedrinho está aberto pela direita. O Jonas segurou. Tocou um pouco mais atrás para o Maldonado. Ember Santana. O Jonas acabou voltando a bola para o meio do campo. O Kleber arrancou. Driblou dois. Abriu para o pé esquerdo. Olhou lá para a esquerda. Deu para o Xará. Para o Kleber. Faz o cruzamento. Olha o gol. O Bandeira está marcando o impedimento. A bola não entrou. E o Bandeira está marcando o impedimento. Está aí o Ednilson Corona marcando o impedimento neste cruzamento do Kleber. É o Zé Roberto que está impedido, Arnaldo. Impedimento estava a um metro e meio, mais ou menos, na frente. No momento que o Kleber toca na bola. Uma chegada perigosa do time do Santos. Apareceu também nesse segundo tempo individualmente com oito minutos. O Kleber Santana já apareceu bem mais do que no primeiro. Que é importante, né, Falcão? Um cara que vem do meio, tocando. É, e semana passada ele não apareceu no jogo. Se o Roberto foi bem marcado, ele não apareceu. O importante é ter dois jogadores de qualidade. Quando um é mais marcado, tem que sair para o jogo. É o que o Kleber está fazendo. Olha aí o Douglas dominando. Eu gosto do Kleber nessa posição. Segundo volante. Segundo volante, né. Chega bem de trás. Ele tem muita força física. Ele não dribla. Ele tira a bola do lado. Ele dá uma passada. O adversário não consegue acompanhar. Ele fez duas... Os dois dribles que ele deu aqui foi da potência física que ele tem. Bem, Luiz Henrique. Se enroscaram. Ficou no chão. Queria falta. Segue o jogo. Aí a bolão aberta do Kleber para o Marcos Aurélio. Recebeu. Em cima dele na marcação, o Maurício. Ele toca a bola para o Rodrigo Souto. O Botafogo empata no Maracanã. Tudo igual na final do Carioca 1x1. Se a gente tiver o gol do Grêmio, a gente podia curtir agora o gol do Grêmio para depois mostrar para você o gol do Botafogo. O jogo está parado aqui no estádio do Morumbi. O Grêmio daqui a pouco a gente vai ver o gol do Grêmio. Zé Roberto passa a jogada pela esquerda. Rolou, bola atrás. Quem vai chegar é o Kéber Santana. Dominou. Encarou a marcação do Gleidson. De novo. Gingô. Rolou para o Marcos Aurélio. Vai bater para o gol. Não pegou firme. E na bola o Thiago desviou no meio do caminho. Zé Roberto recupera o time do Santos. Onde está o Somalha? E bobeou o time do São Caetano. O Jonas também. O Somalha bobeou e foi buscado depois. Jonas toca a bola. O time do Santos cresce outra vez. Jonas recebeu do Kleber. Tentou a jogada. Perdeu a bola. O Jonas começou bem o jogo nesse segundo tempo. Vai correndo, mas não conseguiu ainda fazer a jogada de ataque. Então, eu acho... Pelo jeito, já irritou o Luxemburgo. Mandou chamar o Moraes. Que é centroavante, mais centroavante até do que o Jonas. Então, aquele negócio de mudar o jogo. O Jonas, se ele não sai do jogo, ele entraça no jogo. O ritmo dele seria nesse final, aquele inicial. Ele tem um potencial muito grande, mas ele não consegue manter ainda o tempo todo. Bem buscar, ajudou a defesa. Trabalhou bem o Jonas. Toca a bola no Kleber Santana. Botou na frente. Sofreu a falta. Sofreu a falta e o juiz vai marcar e dar cartão amarelo para o Luiz Alberto. Porto, camisa 5 do São Caetano. Depois que o Kleber deu um drible no Luiz Alberto para não perder a viagem. Deixou aquele pezinho direito, fez a falta para parar o jogo. É um ante-jogo. A regra é clara. Cató amarelo. Kleber já bateu o Moraes. Vai entrar daqui a pouquinho no time do Santos. Maldonado domina. Ele faz o passe. Tentou e não conseguiu fazer a bola chegar no Pedrinho. E agora o Pedrinho acaba cometendo a falta. Globo. A gente se vê por aqui. E aí a alteração feita. Saiu o Jonas. Entra o Moraes. Moraes é garoto ainda. Vai viver aí a emoção de disputar uma final de campeonato. Um centroavante, centroavante. E agora o Santos vai precisar. Entra o número 18, Moraes. Daqui a pouco o Júnior coloca um marcador. O Adelinho sobe. Moraes é de uma família de centroavante. O pai, o Aloysio, jogou lá nos anos 70 e 80. O irmão, Bruno, e ele, Moraes, também centroavante. O Santos ataca com o Zé Roberto. Zé Roberto faz a jogada pela meia-esquerda. Passe para o Kleber Santana. Ele não conseguiu o domínio. O Botafogo faz 2x1. Vira o jogo no Maracanã. Triguinho. Triguinho trabalha o jogo com o Somália. Luiz Henrique veio buscar. O time do São Caetano fica com a bola. O Santos não pressionou ainda no segundo tempo, como fez no início do primeiro. São Caetano é que está impedindo o Falcão? Não, o São Caetano está assustado. O São Caetano está achando que vai levar o jogo até o final. Está segurando, está tocando devagar do lado. Não está com agressividade que precisa para tentar ser campeão. O Santos continua melhor. E aí o Zé Roberto no meio do campo domina. O Marcos Aurélio está do lado dele. 13 minutos. O Zé Roberto leva. Marcos Aurélio se apresenta. O Zé Roberto tenta uma jogada individual. Ficou apertado. Perdeu a bola para o Galeano. Para o Galeardo. Ficou no chão e sem a bola. Vem embora o time do São Caetano com o Luiz Henrique. Tocou para o Douglas. Abriu na direita e pediu o gol ao Paulo Sérgio. A torcida do Santos ajuda na marcação. Vai ando o São Caetano. Pedrinho voltou. Bateu na bola. Sobrou. Luiz Henrique chutou. E ela passa à esquerda. Abriu um sorriso ali no torcedor do São Caetano. Que vai tentando, vendo o time buscar alguma coisa. E agora sai o Gleidson, Mauro Naves. Exatamente. Entra um outro marcador aí nesse meio campo. Número 13, Ademir Sopa. E na verdade, ele fica com o time que começou o jogo semana passada. Colocou outro marcador ali. Começou o Caetano. Tem que arriscar um pouco mais. Sai um pouco mais para o jogo. O Douglas no segundo tempo não apareceu ainda. Está mal no jogo. Voltou no segundo tempo muito mal. E é um time que está tentando especular o resultado. Semana passada não jogaram o Gleidson e o Canindé. Jogaram exatamente o Galeardo e o Ademir. Ficou no chão o Marcos Aurelio. O juiz deu vantagem. Maldomado tenta o passe esticado lá para o Moraes na ponta esquerda. Ele domina com o Maurício na marcação. Teve dificuldade para dominar o Moraes. Maurício tomou dele. O São Caetano tenta partir para o contra-ataque. Galeardo. Outra vez o Maurício. Paulo Sérgio. Ele vai fazendo o lançamento. A bola não chega no companheiro, mas fez a curva e foi embora pela linha lateral. Nos campeonatos estaduais, as decisões pelo Brasil inteiro. O Grêmio faz 3 a 0. Praticamente garante o título gaúcho e o Atlético volta a ficar em vantagem contra o Goiás para ser campeão goiano. Kleber faz o passe para o Moraes. Protegeu. Tomou um encontrão do Thiago. O juiz marca a falta contra o São Caetano. O Thiago chegou a reclamar da marcação, Arnaldo. Mas sem razão, houve a falta. O time do São Caetano demonstra um desequilíbrio, pelo menos emocional. Vai para a bola com muita vontade e com muita afobação também. Vai para a cobrança de falta a equipe do Santos. Kleber na bola. Marcos Aurélio também. Adailton. Pedrinho. Moraes. Kleber. Santana e Ávalos dentro da área. O Kleber lateral. Caprichou na cobrança. Dentro da área. Kleber Santana e impedimento. Impedimento. Marca o Bambeira Ednilson Corona. Quando a bola estava chegando, antes do Kleber Santana cabecear, ele marcou impedimento nesse lance. E aí, Arnaldo. Impedimento é no momento da cobrança da falta. Na cobrança da falta, o jogador do Santos está mais ou menos um metro na frente. O Corona só esperou um pouquinho, porque se a bola entrasse direto, seria gol. Mas, corretamente, marcou o impedimento. Acertou o assistente Ednilson Corona. Dá uma frustrada no torcedor do Santos. Levanta o torcedor do São Caetano. O jogo está aberto. 16 minutos. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Nenhum outro presente pega tão bem. Boa jogada pela esquerda do Luiz Henrique. Maldonado na marcação. Chega também o Kleber Santana. Tomou a bola, mas o árbitro considerou que o Kleber Santana empurrou. Está aí o sinal do José Henrique de Garvalho. Empurrou o Luiz Henrique. Falta marcada. Oportunidade do São Caetano. Fábio Costa não fez nenhuma defesa no jogo. Só uma bola que estava impedida, que ele pegou e deu um carrinho novo. É aquele tradicional. Ele já deu o carrinho tradicional dele no jogo. Acho que o Santos não corre risco mais. Aí o Fábio Costa está fazendo a reposição de bola. Eu entendi que você disse que não corre mais. Não, não. O Santos. Não correu. É um por jogo. É um carrinho louco por jogo. Ele já deu o carrinho louco. A bola estava impedida. Pensei que você estava falando do agora. Você está falando do primeiro. Não, não. Como é um por jogo, ele já deu. E em caso aqui do Santos, ele fez um bom impedido. Realmente estava. José Roberto perdeu um gol de cabeça. Também estava impedido. Só que isso mostra o quê? Chega. Que está chegando. Uma hora não vai estar impedido. O São Caetano vai tomar o gol. 17 minutos e meio. Vai se aproximando a metade do segundo tempo. 1 a 0 para o Santos. Com esse resultado. O São Caetano vai faturando o seu segundo título paulista. O Santos precisa de mais um gol. Tenta agora. Tentava. O contra-ataque ia nascendo com o lançamento do Pedrinho. Mas o juiz marcou uma falta nesse lance aí. Do Maldonado no Luiz Henrique. Não houve falta. O Maldonado toca na bola. E o Luiz Henrique cai, 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 cai. E se joga novamente. E o juiz marcou a falta. A décima quarta cometida pelo Santos. Fez 19. O time do São Caetano. 33 faltas no jogo aos 18 minutos do segundo tempo. E essa é uma boa jogada para o time do São Caetano. Para o torcedor do Santos. Para quem está torcendo contra o Santos. Se preocupar. Ficam cinco jogadores do São Caetano lá dentro da área. Inclusive o Maurício. O Somália. O zagueiro Thiago. Vai para a cobrança de falta o Douglas. Tem ainda o Paulo Sérgio. Que pode até bater direto para o gol. É o Paulo Sérgio. Que bate. Com um veneno. Fábio Costa dá um soco na bola e manda para fora. Arremesso lateral para a equipe. Do São Caetano. Vai para a reposição de bola ao time do ABC. O Fábio Costa está reclamando com o juiz. Porque o São Caetano, no entendimento do Fábio Costa, demora muito para recolocar a bola em jogo. Paulo Sérgio, Douglas e Paulo Sérgio. Vem o cruzamento para a área. Sobe e afasta Ávalos. Pega o rebote o Bademir. Vai arriscar o chute. Ávalos de novo. Agora briga pelo alto. Somália. Tenta e consegue afastar o Adailton. O São Caetano insiste. Se esforça o Kleber Santana. Douglas. Boa bola para o Somália. Olha o perigo. Segurou bem. Fez o cruzamento. Um desvio leve do Adailton. A bola ainda cai no pé do Luiz Henrique. Tenta a jogada pelo fundo. Fábio Costa na defesa. Olha o time do Santos chegando. E o Juiz está marcando a falta. Ajudado ali pelo Edilson Corona. Essa é a jogada do Luiz Henrique. Tufado Costa pegou e pegou firme. Quebra quebra no show do Racionais MC na Praça da Sé em São Paulo. No Fantástico imagens exclusivas. Logo depois do futebol Fausto Silva com a segunda parte do Domingão. E depois o Fantástico. Mostrando quebra quebra no show do Racionais MC na Praça da Sé no centro de São Paulo. Kleber Santana no corte. Ele tem o Pedrinho do lado. O Zé Roberto mais atrás um pouco. O Pedrinho vai levando. Se apresenta o Kleber Santana. E os dois vão mesmo se alternando. Kleber Santana e Zé Roberto na saída ao ataque. Agora o passe do Kleber foi complicado. Valeu a briga do mal-domado. Zé Roberto chega. Recebeu do Kleber Santana. Abriu na esquerda para o Kleber. Olha o Santos com perigo. Kleber tenta levar para o fundo. Recebe a marcação. Bateu direto. Bateu pela linha de fundo. Vamos ver os dois gols do Botafogo que virou o jogo para cima do Flamengo. Estava 1 a 0 para o Flamengo. O Botafogo empatou com o Juninho de cabeça depois da bola cruzada pelo Lúcio Flávio. E o Botafogo fez o segundo com o Dodô. Recebeu e tocou por cobertura na saída do Bruno. Botafogo 2. Flamengo 1. Com esse resultado o Botafogo vai conquistando o bicampeonato carioca. O Grêmio vai conquistando o bicampeonato gaúcho. O Santos com 1 a 0 a favor ainda não vai conquistando o bicampeonato paulista. Vai dando o São Caetano em São Paulo. Kleber, fala Bel. Agora há pouco o Vandeleiro Xemburgo mandou chamar o Rodrigo Tabata. Ele já veio correndo em direção ao banco. Falou, não, não, espera mais um pouco. Quase 22 minutos deste segundo tempo. O Santos fez 1 a 0 no primeiro tempo. O Santos marcou com o Adailton. Precisa de mais um gol. Malvamado toca a bola no Moraes. Moraes não conseguiu o domínio. O Juiz está parando o jogo. Marcando falta contra a equipe do Santos. O Grêmio faz mais um lá em Porto Alegre. 4 a 0 para o Grêmio. Bicampeão gaúcho. E o Criciúma vai empatando com o Chapecoense. 1 a 1 na final do Catarinense. Paulo Sérgio. Vai tentando a jogada do Douglas. Marcado pelo Rodrigo Souto. Rodrigo foi meio desajeitado para a bola. E acabou assim cometendo a falta. O Juiz marcou. O jeito foi meio desengonçado, né? Foi meio estabanado. Aí deu um bico na canela porque ele errou a bola e o Juiz marcou. São Caetano toca a bola no campo de defesa. Maurício, Luiz Alberto e o Thiago vão formando a linha de 3 zagueiros do São Caetano. O Santos recuperou com o Maldonado. O Moraes joga no meio para o Rodrigo. Olhou lá para a esquerda. Quem está lá e recebe é o Marcos Aurélio. Passou o Kleber. Bola do Marcos Aurélio para o Kleber. Ele vai de novo com o perigo. Faz o cruzamento para a área. Olha a chegada do Serra. Aperto e cabeceia para fora. Outra vez o time do Santos chegou num cruzamento do Kleber. A bola para o Zé Roberto. Aí ele fez um malabarismo ali. Chegou a sumir atrás da placa. O massagista do Santos saiu preocupado. Ele já voltou. Todo esperto para o campo. Mais uma bola cruzada. Então o Zé Roberto, ou o Zé Roberto, o Kleber, ele tem uma precisão de cruzamento e de passe. Às vezes ele dá um passe, né? Como se fosse um cruzamento. Se o Santos tivesse, no elenco dele, um jogador de área cabeceador, num momento como esse, que está precisando fazer mais um gol, o Bandele colocaria ali na área. Eu posso ter certeza que o Santos já teria feito o segundo. Porque o Kleber está sendo o jogador mais acionado no segundo tempo. E os cruzamentos dele estão sendo jogados de perigo mesmo. Agora o Pedrinho errou no lançamento. Sabe quantas vezes, em campeonatos paulistas, decididos assim com o final, aconteceu do campeão perder o primeiro jogo e se recuperar no segundo, como o Santos precisa hoje? Em 93, o Corinthians fez 1x0 no Palmeiras e no segundo jogo o Palmeiras fez 4x0 no Corinthians. E o Palmeiras foi campeão com o Vanderlei Luxemburgo como técnico. E em 98, o Corinthians ganhou um jogo do São Paulo por 2x1. Aí o São Paulo virou na segunda partida 3x1 quando o Raí voltou, lembra? E aí o Nelsinho era o técnico do São Paulo e o Vanderlei era o técnico do Corinthians. Ou seja, o Luxemburgo viveu em uma situação a condição de virar o resultado, perder o primeiro, ganhar o segundo e ser campeão, e depois não conseguiu. Mais gols por campeonatos estaduais. O Flamengo empata de novo o jogo no Maracanã. 2x2. E o Criciúma está na frente do Chapecoense 2x1 na decisão do Catarinense. Quase 25 minutos do segundo tempo. Já passamos da metade do segundo tempo. Kleber e Pedrinho. Pedrinho tentou uma devolução de primeira. Que parece ter sido a opção errada nessa hora. Ele estava sozinho no meio. Paulo Sérgio tenta a jogada. O Moraes apertou a saída do Paulo Sérgio. Ele conseguiu ficar com a bola. Ela chega no Somália. Somália faz abertura na esquerda para o Triguinho. O Júnior acompanha na beira do campo técnico. Triguinho faz a jogada para cima do Maldonado. Levou para o fundo. Caiu o juiz. Olhou e deu um tiro de meta. O Luiz Henrique dá um sorriso irônico. Fala, Arnaldo. Não houve nada. Triguinho quis jogar a torcida contra a arbitragem. E olha, o Triguinho já tinha cartão amarelo. Essa simulação podia provocar um outro amarelo na sua expulsão. Foi meio irresponsável o Triguinho. Não houve nada. Mas é uma jogada difícil quando você vê ao vivo. É realmente o Triguinho. Mas foi uma jogada típica dele armar o pênalti. Era o Maldonado. Eles sabem que o Maldonado dá cavinho sim. Vem embora o São Caetano com o Luiz Henrique. Boa bola para o Somália. O São Caetano chegando com o perigo. Luiz Henrique chegou batendo de primeira. Foi travado. E o Luiz Henrique dá uma chiada outra vez. O juiz marca só o escampeio. O Somália joga. Batendo em quem essa bola? O Luiz Henrique estava reclamando de falta do Adailton. Ah, o Adailton tirou. Mandou para o escampeio o Adailton, né? Exato. É que o Luiz Henrique cai tanto que ninguém acredita. Quando ele cair mesmo que for falta. A torcida do São Caetano começa até a acreditar no gol de empate. A do Santos fica entre um pequeno silêncio e a volta ao incentivo do time. O relógio anda. O jogo está 1 a 0. O São Caetano está sendo campeão. Somália vai buscar lá pelo lado esquerdo. Dominou. Rodrigo nele. Somália ginga. E perde. Mas o Moraes também não consegue dar sequência para o time do Santos. Douglas. Vem de trás pelo meio. Agora Paulo Sérgio. Pedrinho voltou para buscar a bola. E puxa contra a tacão. O Cleber no meio. Ele faz o lançamento para o Marcos Aurélio. Volta na velocidade o Paulo Sérgio para arrumar a casa na defesa do São Caetano. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Fique numa boa no Bar da Boa. O relógio passa de 27. Os torcedores do Santos mostram amor aqui. O Vanderlei Luxemburgo. Que conversa nesse momento com o Rodrigo Tabata. Além do Tabata, o Carlinhos também vai entrar número 15. Eu acho que o juiz deu o cartão amarelo para o Paulo Sérgio ali, né? Não cheguei a ver. Exatamente. Fazendo cera. Está perdendo tempo. Cartão amarelo para o Paulo Sérgio. Vai sair o Pedrinho, Abel. Isso. Pedrinho e Cleber Santana. Entrando Carlinhos e Rodrigo Tabata. Ele vai mandar o... O Cleber para o meio. Daqui a pouco duas alterações. Então, no time do Santos. São as tentativas do Vanderlei Luxemburgo para mudar a história do jogo. 1 a 0 para o Santos. Título para o São Caetano. O Santos chega. Bola perigosa. Cleber recebeu. Vai para o fundo. Cruzou. Dessa vez ele não cruzou com a precisão costumeira. Vamos ver os três gols do Grêmio. Lá em Porto Alegre. O Grêmio faz 4 a 0. Vamos lá. O Diego Souza. Estava 1 a 0 para o Grêmio. Aí o Diego Souza aproveita o cruzamento e faz 2 a 0. O goleiro rebateu e ele conseguiu uma bela puxada. Está jogando bem o Diego Souza. O Tcheco, que tinha feito o primeiro, faz o segundo gol. Dominou. Saiu do goleiro. E o terceiro gol. De Lúcio. 4 para o Grêmio. 0 para o Juventude. Grêmio campeão. E o Santos faz entrar Rodrigo Tabata, número 17, no lugar do 4. Pedrinho. Carlinhos, número 15, no lugar do Cleber Santana. Carlinhos, de vez em quando, entra e faz gol. Ele tem 2 no campeonato. E é a esperança derradeira aí do Luxemburgo de dar um gás novo ao time do Santos. E assim que virou as substituições, o Dorival chamou o Marcelinho, atacante. Tabata. Primeira tentativa dele. Dominou e perdeu. É boa a tentativa do Luxemburgo, Falcão? Vai tentar movimentar um pouco mais, jogar o Cleber para o meio, tentar entrar o Carlinhos. O Cleber bate bem na bola. Acho que sim. Acho que ele está mexendo porque o Cleber tinha se movimentado bastante e já parecia estar um pouco cansado. Você gostou, Carlos? Não, não gostei. O Cleber está sendo a arma principal do Santos pelo lado, pelos cruzamentos. As principais jogadas do Santos foram cruzamentos do Cleber. Você tira ele da lua do cruzamento e põe ele no meio. Então você já anulou o ponto principal que ele tem e que está sendo do Santos. O Cleber Santana, na minha opinião, ele como segundo volante é um jogador diferente. Ele arranca, ele chuta bem de longa distância. Então o Cleber e o Cleber Santana, eu acho que são os jogadores que sempre poderiam ter tirado o Marco Aurélio e colocado o Rodrigo Tabata. E o Carlinhos talvez mais para frente. Mas eu acho que ele errou na alteração. Eu não tiraria o Cleber Santana. 1 a 0 para o Santos. Daqui a pouco vem Marcelinho no time do São Caetano. Agora vai Santos com o Tabata. Passa lá pela esquerda o Carlinhos. Recebeu. Dentro do cruzamento. Bola para a área. Rodrigo Tabata. O desvio feito. A bola vai sair pela linha de fundo e sai. Escanteio para o time do Santos. Não conseguiu o Luiz Alberto evitar a saída no cruzamento do Carlinhos. É hora da torcida do Santos entrar em campo no Morumbi. Antes do escanteio, a substituição, Marcelinho com a 17 no lugar de Luiz Henrique. Também é um jogador rápido, um jogador veloz. Fôlingo novo aí para o time do São Caetano. O Santos vai cobrar escanteio lá pela ponta esquerda. O Adailton reclama com o juiz. O Rodrigo Tabata vai para a cobrança do escanteio. Lá vem a bola, faz a curva. O toque de cabeça, Luiz! Firme o goleiro do São Caetano na defesa. E tem pressa para puxar o contra-ataque. Viu bem o Douglas, né? Dominou com o Kleber na marcação. O Santos recupera. O Juventude faz o primeiro gol lá no Olímpico. 4 a 1 para o Grêmio. Carlinhos. Foi falta. O juiz já marcou. O torcedor que está ligado no futebol da Globo, navega pela internet e participa com a gente. Qual equipe está apresentando o maior espírito de decisão? O Rogério, que é de dois córregos no interior de São Paulo, pergunta. Para responder naquela base do... Vamos ver o som, o ataque do Santos com o Kleber. Jogou para o Zé Roberto. Cruzamento desviado. Os dois, Santos ou São Caetano, Casamento? O Santos, para mim, o Santos pode até não ser campeão. Para fazer mais um gol ele não fez ainda. Mas durante todo o jogo mostrou mais... Espírito de decisão. Espírito, experiência de decisão. E para o Falcão? Também acho o Santos. Acho que o Wanderlei hoje foi mais feliz do que a semana passada. Hoje o Wanderlei foi o Wanderlei. A semana passada ele não foi o Wanderlei. Marcos Aurélio sofre a falta. O Wanderlei reclama ali com cinco faltas seguidas. É o que ele reclama aqui no momento, gritando, né? São cinco cartões amarelos já para os jogadores do São Caetano. Três para os jogadores do Santos. O São Caetano faz as faltas e o Júlio está notando as faltas, né? Não sei se seria para algo mais. Algo mais espera a torcida do Santos. Rodrigo, Tabata e Kleber. E ainda a opção de um cruzamento na área. Porque o Ávalos está lá dentro, junto com o Ana Hilton. Também o Rodrigo solto. Zé Roberto. O Moraes, centroavante, fica perto da barreira. Com cuidado com a linha de impedimento. O Tabata bateu, ela desviou e o goleiro pega. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, dia das mães como elas merecem. Agora o Somalha fica no chão, do jeito que ele está com a mão no rosto. Como se tivesse sido atingido. Olha, com pressa da falta. Ah, pela bola, né? Só pela bola. É a segunda do Somalha, né? É melhor não ficar na baseira. Está com o ímã. O arremesso lateral é para o time do Santos, que deve devolver a bola para o... A bola. Não vai devolver nada, não. Carlinhos. Tocca a bola para o Kleber. Ele faz a abertura na esquerda. Buscando o Moraes. Só protegeu a defesa. E é o tiro de mérito. O Moraes, cheio de pressa. Empurra o Maurício. Essa foi a bola que o Luiz pegou depois dela bater no Ademir. O juiz deu o cartão amarelo para o Luiz, é isso? Deu. A bola foi que passou pela mão dele, para ele bater o tiro de meta. Ele ficou catimbando e não pegou a bola para... É a típica cera que está se fazendo nessa decisão. E o juiz está lá, mas gostando do cartão amarelo. E agora, cada vez mais, o jogo vai ficar enjoado. Vai ficar difícil para o juiz, difícil para os times. Olha o São Caetano chegando com o Douglas. Bateu cruzado. A bola desviada pelo Maldonado. O tempo vai passando. São quase 35. O Santos precisa de mais um gol. O São Caetano, do jeito que está, é campeão. Então, imagine como estão os nervos e o clima no jogo. Lá no Rio, o Flamengo empatou. Vamos ver o gol de empate do Flamengo. Está 2 a 2. O gol foi marcado pelo remato Augusto. Nesta arrancada do remato Augusto, abriu para o pé direito e bateu firme. Belo gol. 2 a 2. Mesmo placado, primeiro jogo no campeonato carioca. Douglas. Domina a bola no meio campo para o time do São Caetano. Faz a abertura na esquerda para o Marcelinho. Marcelinho domina. Vai para cima do Maldonado. Chegam também Tabata e Rodrigo. O Maldonado dá o bote. Toma a bola. Evita a saída. O Rodrigo Sul tem a opção. O time do Santos tenta partir para o campo de ataque. Cada minuto agora, veja só. É desespero, é oração, é esperança. Cada minuto. Deixa o Santos um pouco mais distante do título. O São Caetano um pouco mais próximo de comemorar o campeonato paulista de 2007. E você vai ver em cada expressão, um torce para o tempo correr, o outro para o relógio parar. Maldonado. E é assim, né? O jogador corre, chuta, faz gol, perde gol e o torcedor reze. Grita. Zé Roberto toca a bola atrás para o Maldonado. A bola foi desviada. Arremessa o lateral para o time do Santos. Tabata girou na frente do Douglas. A torcida do Santos continua empurrando, incentivando, gritando o nome do time. Vai para a pressão absoluta e total o time da Vila. Domina Kleber lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi. Faz o cruzamento para a área. Subiu o Morais. Com o Morumbi virou uma festa Santista. Kleber cruzou na cabeça do centroavante. O centroavante ficou na área. Testou para o fundo do gol. Morais, camisa 18. Tabal livre, quase dentro da pequena área. Vibra Vanderlei Luxemburgo. Vibra o torcedor do Santos. Comemora Morais, camisa 18. Ele faz o segundo gol dele no campeonato paulista. Faz, sem dúvida, o gol mais importante até agora da carreira do jovem atacante Morais. 20 anos de idade. Saiu do banco de reservas para, neste momento, mudar a história da decisão. Neste momento, dá o bicampeonato para o Santos. Gol de Morais, 2 a 0. Com o Kleber e o gol de cabeça. Com o Kleber e o gol de cabeça. Por isso que eu falo que o Vanderlei mexeu mal, vai ser campeão, mas mexeu mal. Porque se o Kleber não se movimenta e cai para lá, como já tem o Carlinhos, ele não precisava ir. Se ele fosse no lateral esquerdo, ele estaria ali obrigatoriamente. É a arma principal do Santos no segundo tempo. Foram os que já vendem do Kleber. Faltava uma presença diária para concluir. O Vanderlei pôs e acertou que foi o Morais. 2 a 0 para o Santos. 2 a 0 para o São Caetano, semana passada. 2 a 0 para o Santos, esta semana. Empatam em pontos, em saldo. E o Santos leva o título pela campanha no Paulistão. O primeiro colocado contra o São Caetano, que foi o terceiro. Galeardo levou o cartão amarelo. Foi isso, Mauro? Exatamente. Falcão, o Santos faz 2 a 0. É festa no Morumbi, Falcão. 31 e meio. Vai lá, Caio. O Santos tenta de novo. Olha, um tapata. Pega, Luiz. Quase para garantir o título. Pois é, mas eu acho que quando o Vanderlei fez essa mexida tirando o Kleber, eu achei que o Kleber tivesse ficado cansado e colocou o Kleber no meio. Por característica, eu me parecia que seria muito natural que o Kleber saísse dali e fosse chegar por fora. Mas não é confusão. É, o Moraes fica no chão e o Juiz está expulsando o Luiz Alberto. Agora a pressão dos jogadores do São Caetano. O Luiz Alberto teria atingido o Moraes, que rapidamente se levanta. Os jogadores do São Caetano dizem que ele se jogou. Puxa, o espetáculo está tão bonito, está tão bacana. A gente vai tumultuar no final do jogo. O Xemburgo entra em campo, pede calma. O Antônio Mello pede calma. O Júnior nem foi para lá. Alguns integrantes da Comissão Técnica do São Caetano. Vai lá, Bela. Tentar ouvir o Moraes. O que aconteceu ali, Moraes? Não quer falar disso. Melhor eu não falar nada. Pois é, mas é tão ruim. É melhor ficar num ambiente que está legal desde o início do jogo. É claro, os nervos agora são muito mais sensíveis, né? Está todo mundo extremamente nervoso. O Santista esperando agora é o contrário. Agora o Santista quer um relógio rápido. E o torcedor do São Caetano, o jogador do São Caetano, sente todo um trabalho que pode ir embora. Veja, essa é a expressão do torcedor do São Caetano, quase sem acreditar no que está acontecendo. E do outro lado, uma torcida que faz a festa e comemora. O juiz está dando o cartão amarelo para o Moraes e expulsou o Luiz Alberto, Arnaldo. Está certo. O Moraes caiu para fazer cera e o Luiz Alberto foi lá e deu um pontapé nele. Houve o lance da falta, o Gil marcou e o Moraes chutou a bola para longe. É, exatamente. Então, mas chutou a bola para longe para ganhar tempo. Porque o jogo estava parado. Exato. E aí o jogador do São Caetano foi e deu um pontapé nele. Então, o Luiz andou direito, andou certo. É amarelo no Moraes e vermelho no Luiz Alberto. São Caetano demonstra a falta de equilíbrio. Por isso que está acontecendo isso. Eu estava dizendo, Cléber, que acho que quando o Vanellay mexeu, tinha essa esperança que o Cléber, de vez em quando, saísse por caracteriza que é o jogador que sai sempre, chega no fundo de categoria e com muito cruzamento. São Caetano, quando consegue atacar um pouquinho, que é dificuldade. Deveria ter atacado mais. O Santos ganha o jogo e sobra no jogo. O lançamento do Cléber. Parecia um pouco adiantado ali o Moraes. O bandeira não deu. Segue o jogo. Vem Moraes. Toca a bola no meio. Marcos Aurélio. Olha o contra-ataque do Santos. Limpou. Bateu. Foi travado na hora. Ela ainda sobra para o Moraes. Chuta para o gol. Chuta para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. Dois títulos decididos. Em Minas, Cruzeiro 2, Atlético 0. Com esse resultado, o Cruzeiro não tirou a diferença. O Atlético Mineiro é campeão mineiro de futebol. O Atlético Goianiense ganha do Goiás por 2x1. Mais um Atlético campeão em Goiás. O Grêmio praticamente já garantiu o bicampeonato. Lá no Rio Grande do Sul, está metendo 4x1 no Juventude. Está 2x2, Botafogo e Flamengo. Esse vai para os pênaltis. E aqui, 2x0 para o Santos. O São Caetano precisa de um gol. O Santos tenta se segurar. 42 minutos no Morumbi. No primeiro jogo, 2x0 para o São Caetano. Neste segundo, 2x0 para o Santos. O Santos vai com o Zé Roberto. O Ademir corre atrás dele. Zé Roberto prende bola. Mudou completamente os anseios dos dois times, das duas torcidas do Morumbi. O Santos agora quer tocar a bola. Quer que o relógio corra rápido. Volui. Enquanto isso, o time do São Caetano precisa de um gol de qualquer jeito para tirar essa diferença. O cidadão do Santos vai no embalo do Olé. Daqui a pouquinho, alguém pode perder a cabeça e o São Caetano vai dar uma pancada para o jogador do Santos. O que está jogando até agora normal. Olha o Kleber. Fez o passe buscando o Marcos Aurel. É que o Olé mata. O ouvido fica inchado. Kleber domina a bola. Aí foi tocado pelo Gagliardo. O Kleber. O Gagliardo olha para o juízo. O Kleber também. O jogo segue. Kleber domina. Tocou a bola para o Marcos Aurelio. Limpou. Não conseguiu sair do Thiago. O Kleber pega o rebote. Levou para o pé esquerdo. Bateu um e segura. Posso falar uma coisa para você? Falaram muito do Zé Roberto. Realmente era verdade em um determinado ponto do campeonato. Porque o Zé Roberto era o principal jogador do Brasil. Principal jogador do Campeonato Paulista. Na minha opinião, o principal jogador do Santos é o Kleber lateral esquerdo. O Zé Roberto tem habilidade, movimentação. Mas o jogador que decide os jogos para o Santos, na minha opinião, a maioria dos jogos que eu vi, é o Kleber. Ou no cruzamento, ou no jogo à distância, ou numa armação. Vem embora o time do Santos com o Marcos Aurelio. Bota a bola na frente. Toque de calcanhar para o Zé Roberto. O Tabata está livre. O Zé Roberto tenta a jogada individual. Limpou um. Limpou dois. Bateu para o gol. Luiz pega. Terminou no Paraná, em Curitiba. Zero para o Paraná. Zero para o Paranavaí. O Paranavaí ganhou o primeiro jogo. E leva o título paranaense para o interior. Parabéns para o Paranavaí. No Rio. Termina. 2x2. Flamengo e Botafogo. Decisão do Campeonato Carioca nos pênaltis. Aqui 44. Não subiu ainda a placa com os acréscimos. Vai subir agora. Tentando a jogada, Rodrigo Souto. Domina Marcelinho. Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Uma eternidade para a torcida do Santos. Um quase nada para a torcida do São Caetano. O jogo vai até 49. O torcedor do Santos festeja. Festeja. Assim, assim. Os jogadores do banco querem o final do jogo. Vanderlei Luxemburgo próximo de conquistar mais um título estadual. O sétimo título paulista. Ele foi campeão três vezes pelo Palmeiras. Uma vez pelo Bragantino. A primeira lá em 90. Uma pelo Corinthians. E outra pelo Santos. Pedrinho chora e sorri. Porque é um que deu uma volta por cima espetacular. Um jogador de lesões e mais lesões. Agora consegue ficar inteiro um campeonato todo. Fábio Costa leva cartão amarelo. O Grêmio é campeão. Bicampeão gaúcho. Foi o Adailton que estava fazendo o sétimo. É, o Fábio Costa já tinha, evidentemente. Perfeito. Queria ver se vocês estavam atentos. Adailton leva o cartão amarelo. O Grêmio é bicampeão do Rio Grande do Sul. A sétimo não existe mais, né? O time está ganhando. Se quanto menos, quanto mais a bola vai lá, o tempo acaba. O juiz, se ficar fazendo o sétimo é quatro minutos, mais um, mais um, o jogo mola. Rodrigo Souto bate a bola para frente. O juiz para e dá falta. Luxemburgo começou os seus títulos paulistas em 90 pelo Bragantino. Olha a bola para a área. Fábio Costa. Depois foram três pelo Palmeiras. Um pelo Corinthians. Um pelo Santos no ano passado. Vencendo hoje. Será bicampeão. Vencendo hoje. Somará sete títulos estaduais. Se iguala ao Oswaldo Brandão, que é um nome histórico no futebol de São Paulo, que tem sete títulos. E o Lula, técnico que foi super campeão aí pelo Santos, tem oito títulos estaduais. E o Zé Roberto está faturando o primeiro título dele no futebol brasileiro. Ele foi doze vezes campeão. Pelo Bayern Leverkusen, pelo Bayern de Munique e pela seleção brasileira. Foi vice-campeão com a portuguesa brasileira. Ele que está aí com a bola. A Lusa, que meteu hoje 4x0 no Rio Preto e a campeã da Série B. O Zé Roberto pode comemorar hoje o primeiro título dele no futebol brasileiro. E pode comemorar muito. Pode ver o Cléber. Pegar a porta ali no tabato. É para expulsar. É para expulsar. Será? Aí o Antônio Carlos que lesionou o joelho. O Vanderlei olha para o relógio do Antônio Melo. Os jogadores do Santos fora do campo. Domingos, Antônio Carlos, todo mundo esperando o apito final. O Zé Roberto pode comemorar porque se recuperou, não é isso? Então, é o seguinte, o que ele se doou, o que ele se entregou no jogo... Luxemburgo está indo embora. O que ele... É uma característica também. A bola está em jogo. O Luiz pega. Não quer falar como sempre, já saindo o Vanderlei. É todo título que ele conquista... Ele chama atenção para ele. Todo título que ele conquista, quando falta um pouquinho, ele vai embora. Ele vai embora para o vestiário. E os jogadores é que ficam comemorando dentro do campo. São 47. Luxemburgo sai e sai comemorando com a torcida do Santos. O juiz foi direitinho, Arnaldo, nessa final do Zé Henrique? Foi. Pela dificuldade do jogo, apitou muito bem. 2x0 para o Santos. No primeiro tempo, o gol marcado que abriu o caminho pelo Adailton. No segundo tempo, Moraes, que saiu do banco de reservas, fez 2x0. O São Caetano ainda está vivo, tenta. Ele está vivo, pode até fazer o gol, mas está abatido o São Caetano. É, o Santos foi sempre o melhor. Entrou com a leitura que tinha que entrar, marcando. O Vanderlei colocou o tiro para cima, fez a marcação, tinha que falar. Terminou em cima do Zé Roberto, casa. O jogador consagrado, economicamente muito bem. Se entregou demais por esse título. Só vou falar uma coisa, só vou contar com você. O São Caetano está vivo, mas está novo. 48 minutos. Santos tem mais um minuto para terminar o jogo, para terminar o campeonato paulista. O Santos 2x0 na frente. A falta cobrada, Thiago tira. O torcedor olha para o relógio. 48 e 25. É uma contagem regressiva do torcedor do Santos. Santos, depois dos títulos da era Pelé. Aconteceu ali o último bicampeonato. E foi um tricampeonato. Em 67, 68 e 69. Depois o campeonato de 73, o de 78, o de 84. E um grande jejum. Que foi quebrado o ano passado com o título de 2005. Conquistando este, o Santos vai ser bicampeão. Zé Henrique vai pegar a bola. Termina o campeonato paulista. Santos e campeão paulista. Campeão de 2007. 2x0 no São Caetano. O Santos comemora. O Santos faz o necessário. E é campeão, Abel Neto Maronaves. Aqui no meio da festa dos jogadores. E agora são aquelas imagens que a gente se acostuma a ver em toda final de campeonato. O Adailton que fez o primeiro gol. Adailton caiu. Chora, vibra. Fábio Júnior. Fábio Costa muito emocionado aqui, Cléber. Por causa daquele pênalti no outro jogo. Fábio, mais um título, hein? Mais um título. É moleque. Talvez o do Pai, caramba. Com o Fabinho, o filho dele, né, mano?